Obrigado. Antes de darmos início a nossa audiência pública, gostaria de agradecer a presença de todos os profissionais ligados à área da praticagem, ligados ao setor aquaviário do nosso país, às autoridades presentes, e agradecer aqui ao presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Daniel, a confiança que depositou neste que está falando, para que esta audiência viesse ao encontro da necessidade e dos anseios da nossa sociedade. A audiência esta que, na semana passada, ficou na iminência de ser cancelada, mas enfatizei para o presidente Daniel que, certamente, os profissionais já tinham se programado, as autoridades já tinham se programado, e que esta audiência de hoje seria uma oportunidade para que nós ouçamos todos os lados que fazem parte desta temática. E a vinda dos senhores, de todos vocês, engrandece esta casa, porque o Congresso Nacional é o foro ideal para se debater temáticas de tão grande relevância quanto o quanto ou é a segurança aquaviária do nosso país. Esta reunião de audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço, está sendo realizada em razão de uma provocação do requerimento 163 de 2018 de minha autoria e também do deputado Marcos Reateg, que pediu escusas da sua participação hoje devido a um problema particular ocorrido em seu estado. Ele estaria conosco, confirmou até hoje, mas teve que viajar nesta manhã para o estado dele. Faço aqui o registro. E tem como objetivo debater a segurança do tráfico aquaviário em águas sob jurisdição nacional. Matéria e objeto do PL nº 8535, de 2017. Para darmos início às apresentações, convido para compor a mesa a sua senhoria e o senhor Mário Povia. O Povia, desculpe-me, senhor Mário Povia, diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ANTAC. A sua senhoria e o senhor vice-almirante, Roberto Goldin Carneiro da Cunha, diretor de portos e costas da Marinha do Brasil. A sua senhoria e o senhor Gustavo Henrique Martins, presidente do Conselho Nacional de Praticagem. A sua senhoria e o senhor Otávio Augusto Fragoso Alves da Silva, presidente da Federação Nacional dos Práticos. A sua senhoria e o senhor Gésner de Oliveira, sócio da Gol Associados. A sua senhoria e o senhor Oswaldo Agripino de Castro Júnior, advogado da Agripino e Ferreira, advogados e consultoria. Informo também que o Centro Nacional de Navegação, Centro-Nave, o Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima, Sindarma, e a Associação Brasileira dos Cruzeiros Marítimos, Clia Brasil, também convidados para esta audiência, não puderem comparecer em virtude de incompatibilidade de agenda. Antes de passar às exposições, informo às regras de condução dos trabalhos dessa audiência pública. O convidado deverá limitar-se ao tema em debate e disporá de dez minutos. Para as suas reflexões, não podendo ser aparteado. Havendo necessidade, estenderemos um tempo de mais três minutos para a conclusão da sua exposição. Após as exposições, serão abertos os debates. Os deputados interessados em interpelar os palestrantes deverão escrever-se previamente e poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de três minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas, a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo. Antes de darmos início, eu gostaria de dar a palavra por três minutos ao deputado Hermes Parcianelo, por gentileza, e depois ao deputado Benjamim Maranhão, que terão que se ausentar devido também ao horário de voo. Deputado Hermes. Deputado Vinícius Carvalho, autor do requerimento, meus colegas deputados Raimundo Gomes, e Benjamin Maranhão, em nome do diretor-geral da ANTAC, Mário Povia, cumprimento todos os demais presentes à mesa e todos que fazem parte desta audiência, e parabenizar o deputado Vinícius Carvalho por trazer esta pauta palpitante, sem trocadilho, de interesse da nação brasileira. Estou aqui representando o senador Wellington Fagundes, presidente da Fremlog, Frente Parlamentar de Logística, da qual eu faço parte e sou um dos membros fundadores desta importante frente parlamentar. que, inobstante e incipiente, ela está focada nos temas que dizem respeito ao fortalecimento da infraestrutura brasileira. E aí, com a viária, ferroviária de transporte, enfim, é uma frente parlamentar dedicada ao desenvolvimento do nosso país. Trago os cumprimentos do nosso senador, também em campanha política no Mato Grosso, e dizer que a Fremlog estará presente nesses debates. Neste momento, não vou me excluir na questão do mérito de cada uma dessas propostas, parabenizar apenas V. Exª, reafirmar aqui e reiterar aqui as minhas congratulações por trazer esta pauta e promover esta audiência pública. Portanto, em nome da Frente Parlamentar de Logística, não é com outro sentimento, senão de garantir aquilo que, de fato, está trazendo benefícios para a nação brasileira. Seguramente, este é o sentimento majoritário institucional da Frente Parlamentar. Eu tenho como parlamentar, já no meu sexto mandato consecutivo, apreço, consideração, por todo o trabalho que as nossas agências regulamentadoras fazem no Brasil. Mas, em especial, eu conheço muito de perto a luta da ANTAC, e conheço o diretor Mário Povia. Não tenho dúvidas que não podia estar em melhores mãos o comando desta importante agência. E nem sempre a gentileza é de mãos dadas com a franqueza. Nesse momento, aqui, deste debate, eu agora, como deputado federal, deputado Raimundo e deputado Benjamin, que somos contemporâneos e chegamos juntos aqui em 1995. Nesse momento, como deputado federal, eu quero apenas fazer um registro. Um registro que já sinaliza para uma posição que nós teremos, com relação às matérias que estão tramitando, se não forem esgotadas em nível de comissões que tiver aqui a plenária. Mas a Frenlog terá uma pauta, através de um debate, de uma discussão interna, e eu, como deputado federal, já quero me incorporar na luta por reconhecer o quanto que é importante o serviço de praticagem no Brasil, bicentenário de 200 anos de tradição. Portanto, de antemão, como deputado federal, estou aqui antecipando o meu posicionamento franco, honesto, em defesa deste importante segmento, que tem na Marinha o seu foco e as suas regulamentações. E que tem um decreto, e que tem um decreto que já tem uma decisão, um decreto, salve o melhor juiz da comissão, uma decisão judicial transitada em julgado, e que, por falta de uma decisão com relação a esse assunto, provoca insegurança jurídica. O que nós pretendemos aqui é a valorização, evidentemente, da questão portuária no Brasil, da qual indissociavelmente está inserida a praticagem em nosso país. Agradeço ao deputado Vinícius Carvalho pela oportunidade, peço licença, tenho que ir para a luta, tenho que ir para o aeroporto. Muito obrigado, um abraço a todos e encontrem comigo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Hermes Bacianello. A palavra, deputado de Benjamim Maranhão. Senhor presidente, Vinícius Carvalho, autor também do requerimento, eu quero saudar a mesa em nome do almirante Roberto Mundim, todas as autoridades presentes, e também os representantes do setor. Lamentar não estar presente uma representação dos armadores, eu acho que era importante que estivessem presentes nessa reunião, esse tema é um tema extremamente palpitante, e que existe até muitos debates acalorados, até por conta de uma série de coisas que foram criadas em torno da praticagem. O que eu acredito, sinceramente, eu já relatei o projeto 2149, do deputado Raimundo Gomes de Márcio, que é em tudo semelhante a esse, num sentido diverso, mas extremamente semelhante. Com todo o respeito que eu tenho, deputado Júlio Lopes, o projeto 85-2017, poderia muito bem estar pensado ao 2149 de 2015. Mas eu acredito que esse debate, ele é necessário até para esclarecer, deputado Vinícius Carvalho, muitos pontos em relação à atividade que é essencial, a segurança dos nossos portos, e os nossos portos são o principal modal que movimenta as nossas importações, exportações, nossa balança econômica. Então, eu acredito que esse debate é fundamental, lamentar a ausência da representação dos armadores, eu acho que era fundamental que eles estivessem presentes. a Marinha, como guardiã da nossa segurança hidroviária, está muito bem representada aqui, o setor está presente, e a ANTAC. Eu acho que esse debate com a ANTAC também é necessário, até porque o projeto fala em se colocar a regulação do setor para a ANTAC. Porque nós temos uma posição um pouco divergente em relação a isso, isso foi muito debatido, inclusive, com o deputado Quintela, enquanto ministro dos transportes, para se criar mecanismos em que isso pudesse funcionar melhor. Tanto privilegiando o papel da Marinha, como principalmente a livre negociação, já que é uma atividade privada, até inclusive isso já consagrado por decisões dos tribunais superiores, já transitado em julgado, e que nós precisamos encontrar um mecanismo que haja o equilíbrio entre o bom funcionamento da atividade e esse tão falado equilíbrio econômico e financeiro. O que não se pode fazer é alimentar mitos e escolher a praticagem como o único vilão em relação aos custos portuais do Brasil. É preciso fazer até um debate mais amplo, se aproveitar o momento em que nós temos no Congresso Nacional o debate de projetos que tratam especificamente dessa atividade, e se puxar isso aí, eu sou membro também da Comissão de Viação e Transporte, os debates para que toda a questão portuária do transporte aquaviário no Brasil, ele seja debatido e se tenha uma melhora de forma geral no setor, no seu funcionamento, preservando o que dá certo. Então era isso, deputado Vinícius Carvalho, fazendo o registro. Eu, como deputado Frangão, terei que me ausentar, vou aguardar um pouco ainda, ver alguma parte dos debates, mas certamente nós teremos como pegar as imagens e as notas taquigráficas, porque essa é mais uma reunião que vai contribuir muito para o que nós iremos fazer na apreciação do projeto junto com os demais membros da comissão. Obrigado, deputado Benjamin Maranhão. Deputado Raimundo vai querer usar a palavra, excepcionalmente? Não, está ok. Eu ouvi algumas das autoridades, depois a gente se manifesta. Está ok, eu agradeço. Temos aqui a lista de presença das autoridades, temos também os membros da praticagem no Brasil, como nós já falamos no início, e agradecemos a presença e parabenizamos o empenho pela vinda de vossas senhorias. O senhor Tarciso Caldas Pereira, assessor da Conapra, seja bem-vindo. O senhor Eric Barbosa, também da Marinha do Brasil, do DPC, o senhor Eric Barbosa, e também o senhor Sérgio Oliveira, da ANTAC. Para darmos início à fase de exposições, passo a palavra ao senhor Oswaldo Agrippino de Castro. Vossa... Cadê o senhor Oswaldo? Vossa senhoria tem dez minutos pelo tempo. Fique à vontade, por favor. Bom, bom dia a todos. Eu queria agradecer ao convite de quem teve a iniciativa dessa audiência toda, o deputado Vinícius Carvalho, e na pessoa dele, agradecer a presença de todos os presentes, principalmente da grande quantidade de prazos que está aqui, tentando contribuir e aprender com a discussão. Eu vou falar sobre o projeto, mas o meu foco vai ser a questão da regulação econômica e regulação social, e a questão de como eu vejo a questão da regulação econômica, nele incluído, inclusive, a questão da praticagem. Então, assim, tem um roteiro ali, tem um navio entrando ali, e tem ali um casco sossobrado, que só quem verifica a existência daquele casco ali é o prático, o comandante e o radar também não vão pegar bem. O meu problema é apresentar aqui o contexto, como eu vejo hoje o ambiente institucional, apesar do esforço da agência reguladora da ANTAC, aqui na pessoa do senhor Mário Povia, há cerca de 10 anos, vem tentando, lutando com um ambiente institucional um pouco complicado, complexo, para fazer com que haja, de fato, e não de direito, uma regulação para que haja aumento da competitividade na nossa cadeia logística. Então, como é que eu vejo uma inexistência de uma regulação econômica eficaz? O que é regulação econômica? Regulação econômica é tudo aquilo que se refere à defesa dos usuários, aos custos de determinado serviço regulado. E a regulação social tem a ver com a questão da segurança, da navegação, da proteção do meio ambiente, da vida humana. Então, o modelo atual, a agência reguladora, ela tem a competência para regular os preços dos prestadores de serviço do setor, que são os armadores e os terminais. E a marinha, a regulação social, da questão da praticagem, do processo seletivo. Então, esses dois modelos de regulação. O impacto do custo de praticagem, no meu entender, é irrisório se comparado aos custos dos preços das sobretaxas. Nós temos mais de 30 sobretaxas no setor, regulado pela ANTAC, além do frete, que é a retribuição que se paga pelo uso do transporte. A regulação social e segurança é tão ou mais complexa do que a regulação econômica, porque envolve a vida humana e a proteção do meio ambiente. ANTAC, isso, uma decisão recente, apesar do esforço, onde ela foi provocada para que criasse critérios objetivos de modicidade para um preço que, no meu entender, é abusivo, de uma demurge de contêiner, e, com alteração da norma, ela entendeu que não havia necessidade de regular critérios objetivos para limitar o valor da demurge, que, nesse caso concreto, que foi levado, uma demurge que foi cobrada, e o judiciário julgou procedente, 80 vezes o valor do frete. O frete de R$ 13.900,00, para três contêineres, e o valor da condenação foi de R$ 1.100.000,00, e o valor da carga, R$ 30.000,00. Esse é um dos casos que foi levado. Então, eu acho, no meu entender, que é necessário um maior esforço e uma maior preocupação está aqui nesse sentido. Então, eu tenho, o armador possui diversos tipos de limitação do risco da sua operação. A começar pela limitação ao valor que é informado no conhecimento de transporte, além de várias convenções internacionais, como a CLC-69, a LLMC, que o Brasil não ratificou, que limitam o risco do armador. O usuário não tem limitação alguma. Então, aí, onde é que nós estamos? O setor regulado sofre regulação econômica eficaz, a ANTAC está começando a fazer isso, mas eu vejo isso como um processo. E uma posição de uma associação de usuários, de posse, eu tenho trabalho já há 38 anos no setor, sou oficial de náutica, e como advogado há 25 anos. Então, eu tenho, a maior quantidade de clientes que eu tenho são importadores e exportadores que sofrem e pagam esses custos, no meu entender, a maior parte abusivos. E é um modelo de regulação econômica da praticagem nos Estados Unidos. Então, para isso, o objetivo é tecer algumas considerações sobre o PL. Como eu já havia falado, a regulação social envolve a proteção da vida humana e do meio ambiente, econômica, defesa dos contratos, defesa da concorrência e defesa do usuário. O principal causador da externalidade negativa dos custos altos da cadeia logística de comércio exterior, seja na importação, na exportação ou na cabotagem, ele não está presente aqui, que talvez seria o maior interessado em fazer a discussão sobre o projeto, porque ele é que paga a praticagem. E não vê por causa de compatibilidade da agência. Então, esse é um problema que tem que ser analisado. E o nosso debate todo, que está na lei, é entender qual é o conceito de serviço adequado e, especialmente, critérios objetivos para a modicidade nos preços. De um lado, e a liberdade de preço. O capitalismo, ele pressupõe a liberdade de preço, mas não há capitalismo sem regulação econômica, que é a imposição de limites a esses preços, no caso do transporte marítimo e dos serviços portuários. E, como eu digo, o principal player está fora da regulação, porque ele opera sem licença, sem outorga de autorização do órgão regulador, que é um órgão de estrado. Eu costumo dizer que, se até o mototáxi de Itajé precisa de uma licença do município para operar, imagine um armador estrangeiro operar num país sem outorga de autorização. E sem que a agência saiba os preços e a forma de cobrança desses preços. Noto, retifico, ratifico, a agência está se preocupando com isso. O objetivo, então, é realizar a regulação econômica do serviço de praticagem. É trazer essa competência que está, por hora, quando há conflito com a marinha do Brasil, para o âmbito da praticagem. E o meu argumento principal é que a ANTAC, no meu entender, deveria se preocupar com a regulação econômica do transporte marítimo, das sobretaxas, que são mais de 30, e da armazenagem. O Brasil, então, ele está numa escala de 1 até 7, uma pesquisa que foi feita pelo Banco Mundial, está com nota 2,7 no que se refere a custos portuários. E países da América do Sul, por exemplo, o Paraguai tem nota maior do que o Brasil. É um problema de regulação, é um problema institucional, não é um problema jurídico, de insegurança jurídica. A insegurança jurídica, ela existe porque há uma insegurança institucional, é porque nós não sabemos, não temos rumo, não temos planejamento, o Estado não sabe o que deve ser feito em termos de política de marinha mercante. E o Shopping Forum, que é um fórum global de usuários que tem sede em Londres, ele fez um levantamento de mais de 25 surcharge que são cobrados na operação de transporte marítimo. Tem aí algumas, demurge detention, congestion, surcharge, drop-off, então, são várias. E a minha percepção é que o Estado brasileiro não tem controle disso. São várias ali, taxa de lacre, etc, etc. Só demurge, nesse caso concreto, 80 vezes, tem outros casos de 30 vezes o valor da demurge. Então, aí eu tenho alguns casos, bem rapidamente que eu vou passar, por causa do tempo. Esse é outro caso também que foi levado a ANTAC, o valor do frete, 242 mil reais, e o valor da demurge, 1 milhão e 150. Cinco vezes o valor do frete. Quem está cobrando isso é a Schenker, não é nem um armador que foi condenado por autoridades antitrust da União Europeia, Japão e Estados Unidos, pelo Cade também aqui, pagou a multa de 10 milhões, mas é incidente porque opera sem nenhuma fiscalização e possibilidade de punição. Aí uma decisão onde a Justiça de Santos, Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve procedente uma demurge de 5 milhões de reais de 38 containers em operação, onde o exportador não contratou o armador. que foi o erro do armador. Então aí deu o valor de 131 mil reais, dez vezes o valor do container. É o judiciário, a importância da falta de critérios. Aqui uma cobrança que um cliente meu recebeu de uma demurge, uma pequena importadora lá de Santa Catarina, de vinhos, é uma cobrança de 32 mil dólares, 120 mil reais, e o valor do frete de 3.950. Então aí, 4 mil reais, 120 mil reais de demurge. Isso é um problema que tem que ter, tem que ter critérios. O problema não é, tem que pagar, mas isso não paga, vai judicializar, qual é o critério que o juiz vai julgar. Não tem porquê, falta uma resolução identificando isso. Essa é a discussão que eu queria que a Antac priorizasse. Esse caso de São Paulo de 80 vezes, está aí o valor que está na petição, 1 milhão e 113 mil, 80 vezes o valor do frete, 28 vezes. Então, a questão central é o equilíbrio e a Antac, na sua lei, Marco, fala da modicidade dos preços de prete e tarifas. Diz também que tem que ser prestado o serviço adequado observando a modicidade. O regulamento marítimo, que foi um esforço da diretoria, tem lá o conceito de modicidade, mas não coloca critérios. e com esse conceito que, no meu entender, é insuficiente, não dá para equilibrar a questão. E essa decisão do parecer do doutor Francisco Valmendes, entendeu que a modicidade deve ser apurada em relação ao valor cobrado pelo transporte em si, em relação ao tempo decorrido que resultou na cobrança. Entendeu que esse argumento de cobrar modicidade e critérios não passa de retórica. Então, eu acho que trazer a regulação econômica de uma questão social para uma agência que está se esforçando, mas que ainda não fez o dever de casa, eu acho complicado. Porque você está mudando de um regime que já funciona razoavelmente e quem propôs essa transição, essa mudança, não compactuou, não contabilizou, não mostrou o impacto que essa redução do custo da praticagem ter conta do usuário final. É essa a discussão que eu acho que tem que ser feita. E, além disso, das condições de falta de infraestrutura que nós temos no Brasil, que os investimentos que as praticagens precisam fazer para que tenha um trabalho razoável. Então, foi rejeitado o pedido de alteração da RN18. Aí, no caso, o setor de armazenagem também, uma cobrança de 500 mil reais de uma margenagem de dois contêineres de 304 dias no TUP Portonave, um terminal privado que exerce o seu regime de liberdade de preços, mas a carga foi leiloada por 320 mil e o terminal está cobrando 500 mil. Eu pedi que a ANTAC criasse critérios de modicidade e a ANTAC entendeu, a superintendente de regulação entendeu que não havia necessidade de alterar a legislação. Então, armazenagem e transporte aquaviário essa situação no meu entender que precisa ser melhorada. Eu estou vendo o esforço da agência, mas eu acho temerário fazer essa discussão de trazer mais uma competência para a ANTAC sem que ela tenha ainda criado musculatura para fazer o dever de casa. Está tentando, está se esforçando. Aí, o relatório do Banco Mundial de 2017, custo de importação de um contêiner. A China, 600 dólares, o Brasil, 2.500, é o maior do mundo. Sendo que, naquele caso que eu citei antes de 1 milhão e 100 mil reais, aqui é 2.500, incluindo a Demurras. Só a Demurras de ali, 100 mil dólares. Senhor Agrippino, desculpe, o senhor tem mais um minuto. Para concluir? Sim, senhor. Então, já estou concluindo. A posição dos usuários é no mesmo sentido. Eu vou deixar isso com a comissão. Aqui é colocado que precisa fazer uma discussão séria sobre os custos atuais. Aqui foi feito um cálculo de serviço de praticagem frete e demurrage e mostrando que o impacto do custo da praticagem por tonelada, o valor é muito menor. E minha conclusão, só para terminar, eu vou deixar, isso aqui tem as tabelas ali, não vou entrar em discussão, mas a gente pode aprofundar. É que no modelo norte-americano, em 1789, o Congresso passou essa competência para os estados. E cada estado faz a sua modelagem. Sendo que a Federal Maritime Commission, que é a agência que a ANTAC, do ponto de vista do Brasil, seguiu, ela não regula a praticagem, a parte econômica da praticagem. Isso fica a critério dos estados. Então, seria nesse sentido. Tenho aí a apresentação e eu fico à disposição para depois aprofundar a discussão e agradecendo aí o convite que foi feito. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor João da Gripeira. Antes de passar a palavra ao senhor Géssio de Oliveira, quero só ratificar, deputado Benjamin Maranhão, que nós convidamos também para participar dessa audiência pública, isso é consignado, inclusive, de transmissão pelos meios de comunicação da Câmara, o Centro Nacional de Navegação, a Centronave, o Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima, o Sindarma, e a Associação Brasileira dos Cruzeiros Marítimos, CLIA Brasil. Me permita, deputado Vinícius Carvalho, eu não estou dizendo que não foram convidados, eu tive a relação de todos os convidados. Perfeito. E merece até o registro que foram convidados e não vieram. Exatamente. Por isso que eu estou ratificando que os amigos que estão nos assistindo pela internet, inclusive, vendo todos os atores aqui participando desta audiência e que conhecem a matéria e não os vê, pode pensar que foram preteridos e não é esta a realidade. Foram convidados, mas tiveram outras agendas, segundo informaram, que não puderam conciliar com esta da Câmara, já feita há mais de 20 dias. Passo aqui a palavra, então, para o senhor Jérgio de Oliveira com um tempo de 10 minutos, por gentileza. Muito obrigado, muito obrigado, deputado Vinícius Carvalho, a quem cumprimento e, por seu intermédio, cumprimento a todos os presentes e agradeço muito a oportunidade profissional e pessoal de ter atenção de um público tão gabaritado e autoridades tão importantes do país. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação com base em alguns conceitos de defesa da concorrência e regulação que talvez possam auxiliar os trabalhos da comissão. Espero que ouvi atentamente ao doutor Agrippino, espero que complemente em alguns aspectos interessantes e, naturalmente, ficaríamos à disposição para debater qualquer outra questão. Eu gostaria de enfatizar três pontos. Eu acho que nós estamos aqui discutindo a questão do serviço de praticagem e no seu relacionamento com os contratantes de serviço, com os armadores, na nossa visão não deveria haver uma intervenção nessa relação que não fosse uma intervenção de facilitação e de mediação. A teoria econômica não recomenda nas circunstâncias que nós vemos nesses mercados a, por exemplo, a fixação de preço ou fixação de preço máximo tal qual previsto em um dos dispositivos do projeto de lei. Segundo ponto, há um risco enorme nessa fixação de preço pela heterogeneidade da situação no território nacional. Há situações muito diferentes, é dificílimo estabelecer um preço que corresponda à estrutura de custos. Portanto, é mais uma razão para não haver essa intervenção. E, finalmente, nós enfatizaríamos o aspecto desse serviço do ponto de vista da importância da segurança. A própria teoria econômica reconhece que, diante do risco de certas externalidades negativas e de certos e de custos enormes para a sociedade, você precisa privilegiar critérios de segurança. Nesse sentido, o critério econômico seria menos importante. A própria teoria econômica sugere que, em determinadas circunstâncias, o critério econômico não deve prevalecer sobre o critério de segurança. Então, são esses três pontos que nós gostaríamos de destacar. eu vou passar rapidamente, naturalmente, a apresentação ficará disponível. Ela é fruto de um estudo que foi feito pela Goa Associados e os detalhes do trabalho, naturalmente, para nós, seria uma honra falar sobre eles. Eu vou, rapidamente, enfatizar, digamos, o lado da oferta, como ele se organiza, e o lado da demanda. é claro que há uma malha de contratos muito mais complexa do que eu vou descrever aqui, como conversávamos antes desse debate, mas eu vou simplificar dizendo que, de um lado, nós encontramos empresas e serviços de praticagem, que são algumas empresas, e, de outro lado, em cada zona de praticagem, naturalmente, e, de outro lado, nós encontramos algumas empresas, poucas empresas em geral, que contratam os serviços. esses mercados são categorizados como, de um lado, um oligopólio, que são poucas empresas, e, de outro lado, o chamado oligopsônio, que são poucos contratantes desses serviços. Então, essa é a situação do ponto de vista de estrutura de mercado. Quando que a teoria econômica recomenda uma ação mais incisiva do ponto de vista de regulação de preço? Quando nós temos monopólio, quando nós temos, por exemplo, uma situação de monopólio natural, é o caso na transmissão de energia elétrica, na distribuição, nas redes de água, nas redes de esgoto, etc. Quando não há esse monopólio natural, a regulação e a fixação de preço mais diretamente, em geral, não é recomendada. Então, é essa... Portanto, nós temos uma estrutura, nesse caso, no caso do serviço de praticagem, nós temos uma estrutura que não haveria razão para estabelecer um preço máximo, tal qual vem sendo cogitado, tal qual existe no projeto. Aqui eu exemplifico, em zonas de praticagem, que se nós tomamos os contratantes, eles representam cerca de três quartos dos contratos firmados. Isso caracteriza, claro, um oligopsônio, são poucos compradores que naturalmente têm poder de mercado. Quando há poder de mercado de um lado e há, digamos, uma simetria e as empresas oferecem esses serviços e há uma negociação, há uma barganha, isso é natural, isso faz parte do jogo de mercado. Então, não deveria haver intervenção por parte da autoridade fixando um preço máximo. e aqui na zona de praticagem dois, a gente caracteriza também uma concentração grande, na zona de praticagem três, também uma concentração grande, apenas são exemplos para mostrar que há essa caracterização de oligopsônio, que é um termo meio esquisito, mas é o termo que a economia designa esse tipo de mercado, de poder de compra, de poder de contratação. E essa, então, isso nos levaria à conclusão de que deveria haver uma barganha natural na presença, diante de algum impasse, diante de alguma dificuldade, naturalmente, haveria um papel de mediação da autoridade, mas um papel pontual, um papel excepcional e não a fixação de preços como uma prática regular. Além disso, como em outro segmento que nós vimos recentemente, há uma dificuldade enorme de fixar preço e tomar critério para fixação de preço com tanta diversidade territorial. Então, nós procuramos exemplificar essa dificuldade aqui, chamando atenção que é muito fácil subestimar custos, há um viés de subestimação de custos quando não se leva em conta todas as características existentes desse tipo de serviço. Quando se tomam modelos externos, a mesma coisa acontece, por exemplo, o modelo americano é muito pouco adequado à fixação de preços no território nacional. e como nós sabemos as diferenças entre as zonas da praticagem, mesmo uma zona de praticagem é um mau benchmark para fixação de outras regiões. Aqui nós mostramos várias dessas dificuldades. E, finalmente, nós chamamos atenção para essa inadequação de um preço máximo. No jargão da teoria de regulação, os modelos de price cap, vários modelos de price cap, de fixação de um preço máximo, o problema da utilização desse modelo é que ele traz um incentivo de redução de custo. O que é bom em tese, quer dizer, é claro, todos nós queremos e os dados mostrados anteriormente pelo doutor Agrippino ilustram de forma eloquente, a necessidade de aumentar a eficiência no Brasil, de reduzir o custo do Brasil. Porém, nós não podemos fazer isso gerando um risco muito grande de segurança e levando a um incentivo de redução de custo no modelo regulatório escolhido. O que eu quero dizer é que não deveria haver fixação de preço. Um. Dois. É muito difícil tomar um modelo adequado para as fixações de preço. E três. Se for para fixar preço, não é preço máximo. Não é esse tipo de incentivo. Não é um incentivo de redução de custo colocando em risco a segurança. Sob pena de gerar e aqui, desculpe, deputado, outro economês que já foi utilizado, da externalidade negativa. E já estou concluindo, respeitando o limite de tempo. O senhor tem a prorrogação de mais três minutos se achar necessário. Olha, muito obrigado. Eu agradeço. Eu agradeço e prometo me manter dentro dos três minutos. É engraçado essa prorrogação quando o nosso time está ganhando, você quer que acabe logo. Quando está perdendo, você quer se tender. Muito bem. Aqui, é uma externalidade negativa no sentido de que se houver um acidente em um porto grave, o custo social é enorme. Então, o risco social é muito maior do que o risco privado. O custo social é muito maior do que o custo privado. Quando há essa discrepância entre custo privado e custo social, há aquilo que se chama de uma externalidade. Quando se trata de benefício, é uma externalidade positiva. No nosso caso, é uma externalidade negativa. E com consequências terríveis. Basta lembrar os acidentes que já ocorreram com o derramamento de óleo, o impacto ambiental nefasto que teve em várias ocasiões. isso não pode ocorrer. Então, isso coloca uma peculiaridade desse serviço que torna a utilização de um preço máximo inadequada. Os padrões de segurança precisam ser absolutamente respeitados. E os incentivos econômicos têm que ser justamente nessa direção. Então, é isso essencialmente que nós argumentamos aqui. retomando os três pontos e utilizando os três minutos. Um, a intervenção não é recomendável porque não há uma situação de monopólio natural, claramente. Há uma barganha natural, alguma mediação é recomendável, mas certamente não há fixação de preço. Dois, o benchmark para fixação de preço é muito difícil nesse caso, dada a heterogeneidade, dos serviços, o desastre que foi e a dificuldade, o deputado se lembra bem, da tabela de frete recentemente, ilustra bem a confusão que dá quando você pega o mesmo preço e cobra serviços completamente diferentes. Então, é uma confusão generalizada. E três, aqui nós temos uma situação de potencial de risco com custo social imenso, o que requer naturalmente um particular cuidado do ponto de vista da segurança. Nós não podemos colocar incentivos econômicos que levem a algum tipo de negligência em relação à segurança. Muito obrigado, desculpe ter passado um pouquinho dos três minutos. Quero, antes de tudo, falar que esta audiência pública também está sendo transmitida pela TV Câmara. Com a palavra o senhor Otávio Augusto de Alves da Silva, da Fena Práticos. Vossa senhoria tem também dez minutos e, se houver necessidade, mais três. Bom dia a todos. Eu queria agradecer aos membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico, ao presidente, aos parlamentares que a compõem, especialmente os parlamentares que estão presentes aqui e, particularmente, o deputado Vinícius Carvalho que propiciou essa oportunidade muito importante. Eu acho que eu queria cumprimentar todos os convidados e lamentar a ausência de alguns. Seria uma oportunidade muito boa para a gente debater uma questão tão importante para o país. Bom, eu vou tentar apertar a minha apresentação no tempo que me foi dado. Primeiro, vou falar daqui mesmo, a sem a moldura legal da praticagem do Brasil. A praticagem se organiza com base nesse conjunto de normas. Primeiro, é a lei complementar 97, 99, que disciplina as atividades das Forças Armadas no Brasil. A lei 953, ou Lesta, é a lei de segurança do tráfico aquaviário. Decreto 2596 de 98, conhecido como R. Lesta, que faz o detalhamento da Lesta. A norma 12, que é a portaria emitida pela autoridade marítima e que detalha no nível de detalhe, realmente, o serviço de praticagem. Eu incluí aí o decreto 7.860, que é o decreto que criou a Comissão Nacional de Ações de Praticagem, apesar de todos nós sabermos que essa aplicação dessa comissão está suspensa por decisão judicial. A lei complementar 97, ela define o poder, dever da Marinha do Brasil no provimento da segurança da navegação aquaviária. Cabe à Marinha do Brasil prover a segurança do tráfego aquaviário e a única entidade hoje no país que tem essa responsabilidade. A Lesta, a lei de segurança do tráfego aquaviário, naturalmente, como a praticagem faz parte desse contexto, ela tem um dos seus seis capítulos, um dos capítulos é dedicado inteiramente à praticagem. Ela tem vários aspectos importantes, ela define o que é o serviço, quem pode exercê-lo, de que maneira esse serviço é exercido e as exigências para manutenção da habilitação. E, no ponto de vista dessa discussão que nós estamos tendo hoje, tem alguns aspectos bastante importantes. Ele determina que o serviço deve estar disponível permanentemente e, para que essa determinação seja cumprida, permite à autoridade marítima a fixação provisória dos preços para garantir essa disponibilidade. Essa é a motivação da possibilidade da autoridade marítima fixar o preço, pura e simplesmente para garantir a disponibilidade. Ele estabelece também que a recusa à prestação do serviço pelo prático é penalizada com a suspensão do primeiro evento e no cancelamento da habilitação em caso de reincidência. Traduzindo isso, caso não haja um acordo de preço entre a praticagem e o armador e o usuário do serviço, e exatamente pela falta de acordo quando não haja o pagamento do serviço, o prático é obrigado a continuar prestando o serviço. O serviço não é interrompido, o prático não pode fazer isso e essa situação pode durar dias, meses ou anos. Vai depender de uma fixação provisória para que essa situação seja resolvida ou por um acordo. Ou seja, já existe um mecanismo hoje em dia dentro do interesse da segurança de navegação, que é a disponibilidade de uma interrupção do serviço para garantir essas situações. Bom, esse é o que está sendo proposto pelo PL. Vou focar diretamente no projeto para que o tempo é curto. O parágrafo quinto estaria sendo acrescentado ao artigo décimo terceiro da lei 9537, diz o seguinte, a ANTAC deverá ser consultada quando do estabelecimento de normas e procedimentos de segurança que tenham repercussão nos aspectos econômicos e operacionais da prestação de serviços de praticagem. Bom, eu não sei se alguém consegue imaginar alguma norma ou procedimento de segurança que não tenha repercussão nem no aspecto econômico nem no aspecto operacional da praticagem. Eu não consigo. Eu estou entendendo o seguinte, no momento que esse parágrafo foi introduzido, qualquer alteração, qualquer decisão da autoridade marítima em relação à organização será que ser submetido à ANTAC. Ao estabelecer que todas as normas e procedimentos de segurança que afetem os aspectos econômicos e operacionais devem ser previamente aprovados pela ANTAC, o projeto inverte o sentido original da lei 10.233, que é a lei que criou a ANTAC e definiu as suas atribuições. nessa lei tem um item que está expresso aí, está reproduzido aí na apresentação, dizendo o seguinte, que a ANTAC observará as prerrogativas específicas do comando da marinha e atuará sob sua orientação em assuntos de marinha mercante que interessarem a defesa nacional, a segurança da navegação aquaviária e a salvaguarda da vida humana no mar. O que o projeto está propondo é o contrário. A gente hoje tem a submissão do interesse econômico, a segurança da navegação e o projeto inverte essa ordem. A segurança da navegação vai passar a ser submetida ao interesse econômico da regulação promovida pela ANTAC. Quando foi criada a lei 10.223, deixava claro essa submissão. Essa é uma das nossas principais preocupações. Outro item que é proposto pelo PL 8535 é a inclusão do artigo dos incisos 29 e 30 no artigo 27 da lei 10.233. Artigo 29. Realizar a regulação econômica dos serviços de praticagem, podendo, inclusive, fixar o preço máximo das manobras em cada zona de praticagem. Eu não vou repetir com menor qualidade os comentários já feitos pelo Dr. Gerno de Oliveira, então, eu só vou me limitar ao seguinte. A gente tem a gestão do serviço de praticagem no Brasil desde a década de 60, sempre sob a fiscalização regulamentar da Marinha. A LESTA, quando foi editada, manteve esse caráter privado da atividade e o decreto 2596 e regulamenta a LESTA repete esse entendimento do legislador e privilegia a livre negociação de preços e faculta a intervenção da autoridade marítima apenas no caso da inexistência de um acordo e visando unicamente garantir a disponibilidade no interrúrto. Ou seja, é uma ação eventual não é desejável e só ocorre no interesse da navegação, não ocorre por um interesse econômico, ocorre para garantir a segurança da navegação mantendo a disponibilidade permanente. Ao longo de mais de 40 anos até 2010, esse é um aspecto importante, em raras ocasiões a autoridade marítima foi chamada a intervir dos preços de serviços de praticagem. Raríssimas vezes. Às vezes por demanda de práticos, às vezes por demanda de usuários. É importante lembrar, infelizmente o representante do CNNT não está presente, mas o CNNT entre 2010 e 2011, uma única entidade representando armadores basicamente estrangeiros, pediu a fixação de preços em todos os postos frequentados pelos associados no Brasil. Ato contínuo, após essas fixações, ele acionou judicialmente a autoridade marítima, não foi a praticagem, a ação do CNNT foi contra a união da figura da autoridade marítima, questionando todos os processos de fixação e seus resultados. Pelo registro que eu fiz, do levantamento que eu fiz, todas as fixações de preços de praticagem realizadas pela autoridade marítima, que ainda estão em vigor, têm origem nesse período de 2010 e 2011. E a grande maioria das ações judiciais relacionadas ao preço do serviço têm origem nesse evento. também é bom lembrar desse aspecto quando se fala em judicialização da discussão de preços. Tem uma judicialização, efetivamente houve uma judicialização, mas houve uma, eu não posso dizer que houve uma estratégia, mas houve um movimento muito específico que influenciou toda essa questão. Ainda assim, mesmo com essa situação de judicialização, essa ação que foi premeditada no meu ponto de vista, mais de 80% do tráfego de embarcações que utiliza o serviço de praticagem no Brasil tem os preços dos serviços estabelecidos em acordos negociados entre os práticos e os usuários dos serviços. com prazos de duração de dois a quatro anos. Esse grupo inclui Petrobras, Sindarma, Sindicato de Agência e até mesmo o CNNT em algumas zonas de praticagem que já existem em acordos celebrados. Eu não vou ler o slide, mas ele vai ficar aqui arquivado quem quiser depois ler com mais detalhes. Resumindo, a responsabilidade de fixação provisória visando a garantia da disponibilidade do serviço é necessária e perfeitamente adequada ao interesse público da prestação do serviço. Mas o estabelecimento de preço de uma atividade privada pelo Estado é ilegal. Finalmente, o último item da proposta do PL 8535, ele propõe que todos os atos praticados por disposições normativas pretéritas, especialmente o trabalho realizado pela comissão prevista no Decreto 7.860, a CINAP, seja considerado e aproveitado. Só que, conforme expressa a justificação do PL, a própria justificação do PL 8535 diz isso, os seus atos, os atos da CINAP, não se revelavam assegurados pela legislação. E, por força desse problema, diversas decisões judiciais confirmaram a impossibilidade da alteração de dispositivos estabelecidos em lei, da Lei 9537, por um decreto, que é o Decreto 7.860. Mas, também, e isso é um dado muito importante, principalmente para essa discussão, definiu a inconstitucionalidade do estabelecimento de um ativo. Ou seja, assim, mesmo que a LESTA seja alterada através de uma nova lei, ela também não poderá definir o estabelecimento de preços máximos como pretendido na criação da CINAP, e nem como é proposto no PL 8535, a fixação de preços definidos judicialmente, eu trago aí um trecho de uma decisão do STJ, não vou ler nem o que eu coloquei aí, vou ler só o item 7, diz o seguinte, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que a interferência do Estado na formação do preço somente pode ser admitida em situações excepcionais e total desordem de um setor de mercado e por prazo limitado, sob o risco de macular o modelo concebido pela Constituição Federal. Com exceção dos casos em que a própria Carta Constitucional instituiu o regime de exploração por monopólio público. Ou seja, essa decisão, uma das decisões, essa aqui já está mais adiantada, impediu na realidade, na prática, a ação da QNAP, mas acrescenta, inclui dois itens, quer dizer, não pode porque é um decreto, mas não pode porque não poderia mesmo como lei, porque não cabe ao Estado tomar essa atitude. Bom, eu teria mais outras coisas para falar, mas já esgotei aí meu tempo, eu agradeço mais uma vez aí a participação de vocês todos. Obrigado. Obrigado, senhor Otávio. Com a palavra, o senhor Gustavo Henrique Martins. Com licença. Bom dia, senhoras e senhores. Inicialmente, agradecer ao deputado Vinícius Carvalho pela apresentação do requerimento, ao presidente da comissão, deputado Daniel, por ter colocado em votação e à comissão pela aprovação dessa oportunidade que nós temos de debater a regulação do serviço de praticagem. Isso é importante dizer que a praticagem não é contra a regulação, a regulação protege a praticagem também. A preocupação da praticagem é o modelo de regulação a ser adotado. Como regular este tipo de serviço? Eu gostaria de aproveitar e agradecer a presença dos meus colegas às práticas e práticos aqui presentes que saíram das diversas zonas de praticagem do Brasil para mostrar que a praticagem está unida nessa discussão. Nós não temos posicionamentos diferentes. E eu pediria ao senhor uma quebra de protocolo nos dez minutos porque eu gostaria de apresentar o vídeo institucional da praticagem, uma vez que todos reconhecem que a grande maioria da população brasileira não conhece o serviço, seria uma oportunidade de conhecer um pouquinho melhor. Pode ficar à vontade. Muito obrigado, como está sem o áudio, Então, o vídeo vai ser deixado aqui à disposição, acredito que os interessados em conhecê-lo. Sr. Gustavo, a técnica tem como providência isso para depois da apresentação, dentro dos 10 minutos? Ele vai ter a fala de 10 minutos e após a fala de 10 minutos pode-se colocar. A técnica consegue resolver essa questão do áudio? É que está tudo escuro lá dentro, a gente não sabe se tem alguém. Tem? Ótimo, obrigado. Então, o senhor pode fazer a apresentação e ao término da sua apresentação, automaticamente, já entra já o vídeo. Então, tem 10 minutos. Muito obrigado. Então, se o senhor me permite, vou ser rápido sumar aqui sobre o que é o CONAP, o serviço de praticagem, um pouco da legislação já foi abordado. A regulação do serviço, a proposta de preço da comissão e o que está acontecendo com a praticagem, quanto se discute isso. Só o CONAP é reconhecido pela Autoridade Marítima da Marinha do Brasil como órgão de representação nacional de praticagem, possuindo as tarefas previstas em normas. O serviço de praticagem é importante mencionar, ele está disponível em todos os esportes do mundo. Já existe o registro da atividade há mais de 4 mil anos. Ela é regulamentada no Brasil desde 1808. Atividade privada regulamentada pela Marinha do Brasil. Ela envolve aproximadamente 12 mil trabalhadores direto e indireto. Muita gente não conhece o prático, mas, por exemplo, o pai do almirante Tamandaré, patrono da Marinha, era um prático. O Francisco José do Nascimento, o dragão do mar, herói da pátria na abolição, da escravatura, era um prático. Então, a história tem vários práticos. Um que é muito interessante, para quem gosta de literatura, Mark Twain, autor americano, eram. Então, a praticagem passa na vida de todo mundo sem as pessoas, muitas vezes, observarem. A importância do serviço de praticagem em todo mundo está no gerenciamento dos riscos inerentes à navegação. visa evitar acidentes ou, quando não for possível, evitá-los, ao menos minimizar as suas consequências. Contribui não só para a segurança, mas é importante também para a eficiência portuária. Por garantir a segurança em condições, muitas vezes, marginais, ele garante que o porto continue imperando com navios maiores, mais carregados e etc. O modelo no Brasil é um modelo não concorrencial, não existe concorrência. Só existe, é obrigado a ter uma escala única de serviço. Todos os práticos entram nessa mesma escala de serviço, estabelecida pela autoridade marítima. A norma também estabelece, pautada na experiência internacional, o número adequado de práticos. Não adianta ter muitos, nem poucos. Ou seja, tem que escolher o número certo. Legislação pertinente já foi mencionada anteriormente, mas, ao longo da história do Brasil, desde a primeira regulamentação de 1808, várias vezes já foi alterada. Muitas vezes pelo desconhecimento do serviço. Talvez a principal alteração seja na época do presidente Kubitschek, em que passou a ser atividade privada. Foi na década de 60, ele decidiu. Será um serviço privado. Quando a Secretaria de Acompanhamento Econômico foi chamada a opinar sobre o serviço de praticagem, ela definiu claramente. O serviço em questão tem sido fortemente regulado ao longo de sua história. A autoridade marítima devine em que área o serviço é obrigatório, controla a oferta, fixando o número de práticas e pode interferir no preço a ser cobrado. Então, já houve a opinião dos órgãos de defesa. E a discussão hoje, ele se remonta aos trabalhos da Comissão Nacional de Ação de Praticagem, que foi criada em 2012. Então, é importante a gente mencionar o que pode trazer, como já disse o professor Jair de Oliveira, o que pode trazer, de consequência, a discussão de preços, se não for bem pautada. Então, a Comissão Nacional, ela adotou um modelo de preço para o serviço desenvolvido por uma universidade. Não é um modelo adotado em mais nenhum lugar. Ela empregou, ela selecionou como referência os Estados Unidos da América, que eu não sei se é a melhor forma de comparar o nosso serviço aqui com outro no estrangeiro. Ela empregou, principalmente, o trabalho de um consultor privado para efetuar as comparações às diversas zonas de praticagem. Quando essa discussão começou, ela começou, na realidade, em 2008 e 2009. Já mencionado anteriormente aqui, pelo Centro Onave, que iniciou. Foi uma crise internacional, os preços dos fretes caíram, então, eles exigiram que a praticagem baixasse o preço. Como a gente manteve os nossos preços, eles dispararam o processo já mencionado. E esse foi um estudo de 2007, que foi apresentado para provar que os preços da praticagem no Brasil eram muito maiores do que o estrangeiro. Os portos do Brasil mencionados são esses que estão amarelos. Então, quando a gente olha com esses preços de dólar de 2007, a gente vê o seguinte, é, efetivamente, as praticagens do Brasil estão focadas lá com preços mais caros. O dólar estava a 1,65 nesse estudo. Quando a gente passa o dólar, ou seja, para 3,49, usando como referência 2017, não vou nem falar agora, vamos falar, assim, uma média de 2017, a 3,49, a gente observa o seguinte, eu não troquei os preços, não refiz a amostra, são os mesmos preços, só que agora a gente nota o seguinte, que, poxa, com dólar a 3,49, nossos preços estão na média ou abaixo da média internacional. Era um problema de superfaturamento do real na época. Real que estava muito valorizado. E agora vamos ver onde nos colocam os preços definidos pela KINAP em dólar. Bem, para as tabelas que foram divulgadas, nem todos os portos foram divulgados, nós podemos ver aqui esse gráfico que coloca a praticagem do Brasil, basicamente, com a mar barata do mundo. É importante mencionar que esses gráficos, eles são custo do prático por hora, o preço do serviço por hora. É uma forma de comparar zonas de praticagem diferentes com durações diferentes. E como é que conseguiu esse milagre de dizer, não, vai funcionar tudo bem, com preço muito barbarato? Usando a referência do consultor, que é o Dibner, que fez esse estudo nos Estados Unidos, esse trabalho, esse artigo está disponível na documentação da KINAP, a gente observa o seguinte, existia lá uma tabela de custo da estrutura do serviço. Então, ele calculou a média do custo do serviço para os Estados Unidos e divulgou. A KINAP não usou essa média, não usou essa referência, ela criou um modelo. O modelo resultou nesses dados aqui, quando em dólar. Então, a média nos Estados Unidos de custo da estrutura por prático, custo anual por prático nos Estados Unidos, estava na ordem de 244 mil dólares. No Brasil, a média ficou aproximadamente 120 mil dólares. Com um detalhe aqui, um ponto bem interessante, existe uma zona de praticagem aqui com 160 práticos, que é a maior zona de praticagem no mundo, uma logística estupenda para entregar os práticos nos portos onde eles são necessários, e que considerou que o custo da estrutura por prático era 18 mil dólares por ano para que ela operasse. Quando nós comparamos as duas, nós observamos o seguinte, a nossa média está menos da metade da média americana e a grande maioria está aqui embaixo. Ou seja, o vermelho aqui, o rosa, é a média geral, o amarelo é a média americana, o verde, o que a KINAP está propondo. Ou seja, a praticagem do Brasil vai operar e vai manter a qualidade do seu serviço e a segurança dos portos, carregando menos da metade do que os portos americanos, que recebem ajuda do poder público americano na infraestrutura portuária. Quais são as consequências dessa discussão toda? Estabilidade jurídica. Proposta de preços prevê desconsiderar contratos em vigor. O preço é estabelecido apenas um limitador para negociação. Se no frete rodoviário o governo optou por colocar o frete mínimo, na praticagem ela optou por colocar um preço máximo. A praticagem tem que negociar entre zero e o preço máximo estabelecido. Caso não haja acordo, ainda não foi previsto como será fixado o preço. O decreto foi considerado ilegal na Justiça, já foi mencionado isso. E a situação hoje, a autoridade marítima não pode fixar os preços, porque o governo, por decreto, disse que quem faz, vai estabelecer os preços. É a KINAP. Resultado hoje, existe um vácuo. Nem a KINAP pode operar e nem a marinha. Durante quanto tempo nós vamos continuar nessa situação? Enquanto isso, a praticagem está investindo. Nós estamos implantando centros de controle operacional para aumentar a segurança, para aumentar a eficiência nos portos, compilando diversos tipos de informações, sensores, câmeras, de tal forma que a operação seja sempre mais segura. Nós estamos comprando equipamentos para adotar o prático, quando estiver na operação dos navios, de informações adicionais, além dos equipamentos do próprio navio. Nós estamos dotando opções para auxílio à navegação, balizamento de canais em áreas onde é difícil manter o balizamento, permitindo mais segurança na navegação. Desenvolvendo sistemas que permitam o uso do calado dinâmico, aproveitar ao máximo a profundidade dos canais onde nós navegamos. Esse Redraft, que é o Sistema de Calado Dinâmico, iniciativa da praticagem de São Paulo, foi o vencedor do Prêmio ANTAC 2017, ano passado. Considerações finais. A Marinha do Brasil tem sido responsável pela regulação do preço-serviço há mais de 200 anos. A subordinação dos requisitos de segurança aos aspectos econômicos certamente não contribuirá para a obtenção de melhores índices. E os contratos de prestação de serviços estão sendo negociados, como já mencionado, apesar da estabilidade jurídica. Muito obrigado pela atenção. Agradecendo a exposição do Dr. Gustavo Henrique, me dá, tem um vídeo a ser passado nesse momento. Esse, Dr. Gustavo, tem um vídeo a ser passado. Só vão ver se consegue ter o som. E aí E aí E aí Obrigado. 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 O prático é um profissional muito bem treinado, que conhece como ninguém as características da região em que opera. É ele que executa com rapidez e segurança as manobras das grandes embarcações de carga e passageiros sob qualquer condição de tempo e maré, reduzindo o risco de um acidente que pode parar um porto. A função do prático é desenvolvida a bordo dos navios, para onde eles são conduzidos em lanchas com características especiais. O transbordo do prático da lancha para o navio é um momento de alto risco. Mas isso é apenas parte do processo. Em torno do prático, existe uma enorme e custosa estrutura que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Em cada porto que opera, a praticagem conta com lanchas de transportes, estrutura de manutenção e uma moderna central de controle operacional, que monitorando em tempo real as condições atmosféricas, a altura e velocidade das ondas, oferecem informações para a total segurança de manobra dos navios. Totalmente paga pela praticagem. Com um litoral de aproximadamente 8 mil quilômetros e o segundo rio mais longo do mundo, o Brasil possui 22 zonas de praticagem. Duas das maiores zonas de praticagem do mundo ficam na Amazônia Brasileira, com respectivamente 2.260 e 1.808 quilômetros de extensão. Nestes pontos, o trabalho da praticagem pode se prolongar por até 80 horas. A terceira zona de praticagem, em extensão, tem perto de um quinto do tamanho da segunda e fica no Rio Mississipi, nos Estados Unidos. Os práticos são selecionados por processos seletivos públicos, acessíveis a qualquer brasileiro, organizados e fiscalizados pela Marinha do Brasil. O treinamento rigoroso e a supervisão constante dos profissionais de praticagem são fatores determinantes para que o nível de acidentes no Brasil esteja entre os mais baixos do mundo. O modelo privado de praticagem do Brasil é o mesmo adotado nos principais portos do planeta. É um sistema que funciona, garante a agilidade das operações e traz segurança às movimentações dos navios, responsáveis por mais de 90% do comércio exterior brasileiro. Praticagem do Brasil, segurança da navegação, preservação do meio ambiente e proteção da vida humana. Conapra, Conselho Nacional de Praticagem. A praticagem do Brasil, no rumo certo. Obrigado, Sr. Gustavo. Quero só fazer o registro. Quando eu estive em Itajaí, tive a oportunidade, como eu falei, de subir num navio igual um prático faz. Caramba! E, quando atracou lá no porto, eu pensei comigo, eu vou descer pela escada no cais. Ledo engano. Voltei acompanhando o prático, pelo mesmo lugar que subi, tive que descer novamente pela escada e subir na embarcação. O trabalho que faz é de extrema importância, excelência e de risco. E deixo aqui meu parabéns para todos vocês. Com a palavra, agora, o Sr. Vice-Almirante Roberto Gundim, Carneiro da Cunha, da DPC. Por favor. Excelentíssimo Sr. Deputado Federal Vinícius Castro, em nome de quem eu saúdo mais componentes dessa mesa. Excelentíssimo Sr. Deputado Federal Raimundo Gomes de Matos. Senhoras e senhores, eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui na Câmara, fazendo essa conversa, esse diálogo que nós vamos ter no dia de hoje. Eu queria colocar a minha apresentação. Muito obrigado. Então, eu pretendo seguir esse sumário, falar um fundamento, marco regulatório, que já foi falado já por diversas vezes aqui, vou ser bastante rápido, atividade de praticagem, o esforço para regulação econômica, a judicialização e entrar no PL 8535, propriamente dito. Os fundamentos, é considerada a praticagem, é a atividade essencial para a eficiência e segurança do transporte marítimo, isso ninguém cogita aqui nessa mesa. A autoridade marítima foca a segurança do tráfego ao caviário, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica. E o decreto nº 7.860, de 2012, visa a regulação de preços e medidas para aperfeiçoar a atividade de praticagem, aliando-a às melhores práticas internacionais. É o decreto que criou a Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem. E a designação legal de um agente regulador econômico concederia respaldo jurídico para os objetivos da Comissão Nacional de Assuntos da Praticagem, a nossa Senap. O marco regulatório também já foi falado, também já foi falado, a Lei nº 9.537, que é conhecida como LESCA, ela estabelece no seu artigo 12 que o serviço de praticagem consiste no conjunto de atividades profissionais de assessoria ao comandante, requeridas por forças de peculiaridades locais, que dificulta a livre e segura movimentação da embarcação. E no seu artigo 14, o serviço de praticagem é considerado uma atividade essencial e deve estar permanentemente disponível nas zonas de praticagem estabelecidas. Para assegurar o dispositivo do CAPC deste artigo, a autoridade marítima poderá fixar os presos do serviço em cada zona de praticagem. O decreto nº 2.596, de 1998, R. Leste, é o decreto que regulamentou efetivamente a Leste, ele estabelece no seu artigo 6 que o serviço de praticagem é constituído de prática, lancha de prática e atalaia. Os demais itens que foram cortados, foram cortados com a criação, com o estabelecimento do decreto de criação da SINAP, da Comissão Nacional de Assuntos da Praticagem. É considerado, sem dúvida nenhuma, uma atividade essencial. Nós temos praticagem aqui no Brasil, 22 zonas de praticagem, ao longo da parte marítima e fluvial, também, como já foi apresentado, inclusive, aí no vídeo. E a praticagem no Brasil, ela apresenta uma característica de monopólio, é considerado, consideramos uma concorrência imperfeita, a utilização obrigatória do serviço, existem barreiras à entrada, existe um processo seletivo, lotação por zonas de praticagem, escala de rodízio única, isso que determina essa qualidade do serviço que os práticos apresentam aqui no Brasil, na inexistência de parâmetros para definição de um preço que o parâmetro não existe, e as consequências disso, é um desequilíbrio de força na negociação do preço do serviço entre as partes, ou seja, entre a praticagem, e, na realidade, quem utiliza o serviço da praticagem, o navio, e preços distoantes da prática internacional, com impacto em setores como cabotagem, cruzeiros marítimos e plataformas de petróleo. Só para terem uma ideia, também, foi feito um levantamento de 20 países, não vou entrar em detalhes aqui desses 20, mas essa apresentação vai estar disponível, e, na maioria deles, existe um predomínio de modelo com tarifas reguladas por autoridade portuária, ou autoridade marítima, no caso. E o esforço para a regulação de preço. Por que regular o preço da praticagem? Maior transparência através de consultas públicas, uma maior discussão em relação a esse preço, uma implantação de um método para a precificação desse serviço, estabelecer uma maneira de precificar esse serviço, apesar da dificuldade que possa ter, o controle da qualidade do serviço, vai ter uma maior qualificação na busca de uma maior precificação por itens de qualidade e uma competitividade dos portos brasileiros. Foi estabelecida a KINAP desde 2012, formada pelo Ministério dos Transportes, na época era a CEP, atualmente Secretaria Nacional de Portos, o Ministério da Defesa, representado pela Autoridade Marítima, a Marinha do Brasil, o Ministério da Fazenda e a ANTAC. E o decreto, que foi estabelecido, 7.860, de dezembro de 2012, fica criada a Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem, e o item 1, a metodologia de regulação de preço do serviço de praticagem, o item 2 estabelece que é para os preços máximos do serviço de praticagem em cada zona de praticagem, o item 3, medidas para aperfeiçoamento da regulação, e o item 4, abrangência da zona de praticagem. As propostas serão submetidas à Autoridade Marítima para homologação. Do estudo que foi feito, esse estudo começou já em 2012, ou seja, estamos em 2018, foi contratado a uma universidade federal, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através de um professor, doutor Senna, que tem, seu nome é 19 livros publicados, é um grande economista, estabeleceu uma fórmula de cálculo, através de um price cap, que leva em consideração todos os fatores envolvidos aqui com a praticagem. O valor da base de manobra, que seria o custo da praticagem, quanto custa a operação, digamos assim, logística e material da praticagem, mais a remuneração do prático, quanto o prático seria remunerado. Utilizou-se, para o cálculo dos custos, o Porto de Santos, que é um porto de referência, o maior porto da América Nossa, da América do Sul, o maior porto brasileiro, e a remuneração utilizou-se como benchmark nos Estados Unidos, devido às características de peculiaridade e similaridade aqui com o Brasil. Tem fatores que levam em consideração o tamanho da embarcação, a sua arqueação bruta, o tempo de manobra que será realizada, as manobras que são mais curtas e as manobras que são mais longas, como foi apresentada aqui, por exemplo, a de Manaus, um fator de qualidade, e uma alíquota referente à tributação, também que é considerado nesses custos da praticagem. Então, como eu falei, a metodologia utilizou o benchmark dos Estados Unidos, o motivo é a diversidade de portos, ele tem portos tanto marítimos quanto de rios, comércio marítimo relevante, idêntico ao Brasil, preços adequados e uma remuneração justa para os práticos. Judicialização, também já foi falado esse item, tem o mandato de segurança do CONAPRA, e o STJ decidiu que a autoridade marítima se abstenha de impor limites máximos aos preços do serviço prestado pelos associados do CONAPRA, com exceção do artigo 14, inciso 2, que é fixar o preço do serviço em cada zona de praticagem, de modo a permitir que o serviço seja contínuo, ele não seja interrompido. Judicialização, continuando, há diversas judicializações em termos da possível existência da Comissão Nacional de Assuntos de Praticagem ou não, algumas favoráveis à permanência dela e outras contrárias à permanência dela, ou seja, é um item bastante judicializado, mas o STJ já impôs esse quesito dela de que não pode ser estabelecido e divulgado esse preço máximo. Entrando no PL 8525, 8535 também, que já foi apresentado, proposta de mudança da lei, da LESTA, no seu artigo 2º, dessa lei, ele passa para o artigo 13, parágrafo 5, é uma inclusão, ANTAC deverá ser consultada quando do estabelecimento de normas e procedimentos de segurança que tenham repercussão nos aspectos econômicos e operacionais da prestação de serviços de praticagem. Fica revogado o inciso 2 do parágrafo 14, ou seja, aquela fixação de preço, ele está colocado aí na tela da LESTA, o artigo 14, fixar o preço do serviço de cada zona de praticagem pela autoridade marítima. E propõe também a mudança da lei da ANTAC, a 10.233, inserindo dois itens, no artigo 27, o 29 e o 30, que o 29 realiza a regulamentação econômica do serviço de praticagem, podendo, inclusive, fixar o preço máximo das manobras em cada zona de praticagem. E o 30, fiscalizar a prestação do serviço de praticagem, no que tange ao inciso anterior, garantindo o cumprimento de padrões adequados, observadas as prerrogativas da autoridade marítima, descritas na LESTA. Também outra proposta de mudança, o artigo 3º, os atos praticados por disposições normativas pretéricas, bem como o trabalho realizado pela CNAB, ou seja, o trabalho que está sendo realizado desde 2012, serão considerados pela ANTAC, sobretudo no tocante à metodologia de regulação de preço. A proposta da CNAB, da Comissão Nacional de Assuntos de Praticagem, é apoiar o PL 8535, de 2017, da autoria do deputado Júlio Lopes, que visa aperfeiçoar a LESTA e a lei da ANTAC, contemplando o regulador econômico por parte da ANTAC. E mantendo, isso é importante que seja frisado aqui, as prerrogativas da autoridade marítima descritas na LESTA, ou seja, a regulação técnica é uma competência da autoridade marítima. A fim de aumentar a segurança jurídica para o setor, racionalizar os custos com a praticagem na movimentação portuária, aperfeiçoar o controle dos níveis de serviço e adequar a atividade às práticas internacionais de regulação do serviço de praticagem. Muito obrigado, deputado, por essa oportunidade. Obrigado, alberante Roberto. Passo agora a palavra para o senhor Mário Povia. Povia, perdoe-me, mais uma vez, da ANTAC. Bom dia a todos. Cumprimentar o deputado Vinícius Carvalho, parabenizá-lo pela iniciativa do requerimento, e, em nome dele, cumprimentar os demais integrantes da mesa, cumprimentar o deputado Raimundo Gomes, em seu nome, todos aqueles presentes aqui nesta audiência, particularmente aos práticos aqui presentes em grande número, e já, de início, reconhecer o trabalho de excelência promovido pela praticagem do Brasil. Eu vou fazer rapidamente uma apresentação institucional da agência, e vou me permitir passar alguns slides aqui, dado o tempo curto. Esse é o modelo de transporte no Brasil. Hoje, a política pública do setor está com o Ministério dos Transportes e agrega também as pastas de portos e aviação civil, dentro de um planejamento setorial bastante interessante, centralizado nesse ministério. Aqui, à esquerda, as agências reguladoras, o braço regulatório do ministério. À direita, os órgãos executivos, DEMIT, Valec, Infraero, as companhias DOCAS. Há a esfera de atuação da ANTAC na navegação. A agência reguladora atua como poder concedente na navegação. Nós é que damos as outorgas às empresas brasileiras de navegação, seja fluvial ou lacustre, seja no apoio marítimo, no apoio portuário e no longo curso. Na área portuária, a agência também tem um forte apelo regulatório, nas ocupações de áreas portuárias, seja dentro dos portos organizados, em regime público, seja nas instalações portuárias privadas, nas suas mais diferentes vertentes, terminais de uso privado, estação de transbordos de carga, instalação pública de pequeno porte e instalações públicas de turismo. Na linha do tempo, um pouco da legislação do setor portuário. Acho que não cabe aqui a gente adentrar muito nessa questão. Um pouco também do arcabouço da legislação portuária. Eu vou passar um pouco mais adiante aqui. O regime de exploração dos portos. A agência tem trabalhado fortemente na licitação de uma série de arrendamentos portuários, o que trará seguramente mais trabalho, mais serviços para os práticos. Vamos ter aí um incremento bastante grande de arrendamentos portuários e de terminais de uso privado também. Antac na navegação. Nós temos aí o poder de outorga das empresas brasileiras de navegação, como disse. Também gerenciamos o sistema de afretamento, o Sama, e é um ambiente virtual, onde são feitas as circularizações para a utilização. O Brasil protege bandeira na cabotagem. Então, o uso de embarcações estrangeiras para cargas nacionais é tratado nesse ambiente do Sama. O compromisso da agência hoje é no fortalecimento da navegação de cabotagem e também no incentivo à navegação interior, nas hidrovias do Brasil. E também uma aproximação, o professor Agrippino já abordou isso na sua apresentação, mas uma aproximação muito forte da agência com os usuários. Esse é um assunto muito caro para a agência, é objeto de um amadurecimento regulatório da agência, é um trabalho grande, é um trabalho hercúleo, mas nós estamos aí com grandes esforços, com um esforço regulatório bastante grande para nos aproximarmos dos usuários, sabermos a sua percepção. E eu quero dizer aqui que o prático também é um usuário. O prático, na medida que depende da infraestrutura portuária, que depende de uma dragagem, depende de um canal de acesso como matéria-prima, vamos dizer assim, do seu trabalho, ele também é um usuário do porto. E nessa medida também a agência tutela o interesse dos práticos, na medida que deve exigir e deve promover uma infraestrutura adequada para acesso aos portos organizados e também na navegação hidroviária no Brasil. Eu vou tentar correr com isso para a gente não ter depois que deixar alguma coisa sem resposta aqui. A atuação da ANTAC na regulação é um compromisso firme, com transparência, com governança. Temos a nossa agenda regulatória prevendo aí um horizonte bienal, hoje 2018, 2019. A própria agência, a agenda regulatória, ela é previamente submetida à audiência pública. As nossas normas muito discutidas com o setor regulado. A agência tem uma forte interlocução com o setor. A agência permeia bem, tanto nessa casa, no Congresso Nacional, como também junto aos usuários e junto aos prestadores de serviços, aos empreendedores do setor. Também na questão de estudos e estatística, a agência também se orgulha muito de ser uma referência na produção de dados estatísticos do setor. Dificilmente os senhores acompanharão algum estudo que fale do setor portuário com maior profundidade e, em algum momento, verão ali um gráfico com os dados estatísticos e no rodapé, ponte ANTAC. Nós realmente somos uma das principais referências na produção de dados estatísticos, inclusive internacionalmente. Na fiscalização, a ANTAC tem 14 unidades regionais, espalhadas no Brasil inteiro. Nós estamos em Corumbá, em Porto Velho, em Manaus, em Belém, em São Luís, em Fortaleza, em Recife, em Salvador, em Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo. Estamos em Florianópolis, Paranaguá e Porto Alegre. E também temos aí portos avançados dentro dos principais portos brasileiros. Nós conseguimos hoje chegar a qualquer ponto do território brasileiro, nesse continente que é o Brasil, em poucas horas, nós temos uma fiscalização bastante eficiente, e isso também nos orgulha bastante. A questão de infraestrutura, aqui um pouco de como está o setor portuário. Temos aqui um investimento forte em VTMS, uma matéria que interessa diretamente aos práticos, mas também temos aqui o controle de acesso terrestre. Não temos mais aquelas filas de caminhão que apareciam nos horários nobres da TV. Então, vem muito a notícia ruim, a notícia boa acaba não vindo. Essas filas, se prestarem atenção, há mais de três anos que não aparecem na mídia, porque estamos trabalhando fortemente com agendamentos, exatamente para evitar esses gargalos. Também a questão porto-cidade, um trabalho muito forte para... ...de infraestrutura, promovendo um incremento das ferrovias, tirando um pouco do rodoviário das ruas, do modal rodoviário, trabalhando fortemente também no acesso com perimetrais, para que a mobilidade urbana não seja tão prejudicada com esses veículos pesados. E o acesso marítimo, nós temos um problema sério no Brasil de dragagem. Nós dragamos mal, nós dragamos caro. Estamos defendendo um modelo que preveja aí uma dragagem que seja contratada fora do modelo administrativo, onde sempre há uma dificuldade muito grande na contratação a tempo e modo adequado. O Brasil tem uma BR marítima, são 8.500 quilômetros de costa. Nós temos que desenvolver a cabotagem, isso é fundamental. A agência está muito engajada nisso, da mesma forma com as hidrovias. Nós temos aí 22 mil quilômetros de hidrovias para serem exploradas, hoje subutilizadas, e seria muito importante trabalharmos nisso. Já estamos trabalhando fortemente com o ministro dos Transportes, Walter Casimiro, de colocar uma agenda forte com relação a esses temas. E temos aí ferramentas de planejamento hoje, bastante confiáveis, bastante interessantes, para usarmos aí como referenciais para próximos passos no setor. Estamos trabalhando fortemente com o programa de parcerias do governo, o PPI, o programa de parcerias de investimentos, nas licitações de arrendamentos portuários, mas também em autógrafos, em projetos estratégicos para o governo. Tem dado uma dinâmica, uma eficiência muito grande. Nós temos aí cerca de 100 áreas portuárias para licitar em curto e médio prazo. E estamos muito engajados em prover essa infraestrutura. Estamos literalmente em dia com os nossos cronogramas do PPI. O setor portuário responde muito bem a essas demandas. Já fizemos uma série de licitações. Na última semana estivemos na Bovespa. Temos mais dois leilões ainda esse ano, em setembro e novembro. E provavelmente aí teremos no ano que vem leilões significativos, chamo a atenção para dois terminais em swap de veículos e terminais de contêiner, que já estão aí em audiência pública. Já batemos aí alguns martelos, já marcamos alguns gols, temos os nossos percalços, temos as nossas dificuldades, como toda agência reguladora, temos os nossos problemas. Mas o professor Agrippino, que milita na área há 20, 30 anos, 40 anos, ele tem uma metodologia de trazer os problemas para cá. Se o doutor Agrippino usar a mesma metodologia dele, parar de Pelé e Ayrton Senna, desportistas medíocres. Porque ele pega exatamente os outliners lá e fala, olha, tem um caso de demurragem que aconteceu em 2011, onde aconteceu 20 vezes, etc. São casos fora da curva, evidentemente, que requer a atenção da agência, mas no dia a dia, todas as denúncias são apuradas, a agência está muito tranquila com relação a isso, e tem um trabalho bastante forte no atingimento desses objetivos. O marco regulatório atual, eu não vou falar nisso, eu acho que não cabe aqui neste momento, os portos brasileiros como estão, batendo recordes. E muito em função do trabalho da praticagem, a gente sabe que os navios cresceram, nós estamos com estruturas portuárias limitadas, evidentemente, que o crescimento de berços e de pias de atracação não podem acompanhar, no mesmo tempo, o aumento das embarcações, que chegaram aqui muito rapidamente, embarcações maiores, e muito se deve ao trabalho dos práticos, de permitir, de fazer, de conseguir com que essas embarcações maiores cheguem aos principais portos brasileiros. Eu quero deixar aqui o reconhecimento desse trabalho, e se as autoridades portuárias, se as nossas estatísticas reportam recordes sucessivos, é porque nós estamos em um ambiente de eficiência, e os senhores fazem parte desse trabalho, dessa vitória que o Brasil tem hoje de bater recordes sucessivos. Eu chamo a atenção hoje, deputado, que há sete, oito anos atrás, nós também estávamos batendo recordes, mas com os terminais trabalhando full, com a sua capacidade plena. Hoje nós estamos batendo recordes, com capacidade ociosa. Vale dizer que se o Brasil virar aí, três ou quatro PIBs positivos, temos como absorver esse incremento de carga com eficiência nos portos brasileiros. Isso não é por acaso, isso é um trabalho de investimentos que foram feitos no passado, com dragagens de aprofundamento, com renovações antecipadas de contratos de arrendamento, e que dão esse resultado, permitem hoje que nós colhemos esses frutos. Lembrando que em infraestrutura, plantamos hoje, vamos colher daqui a cinco, dez anos, sempre é uma resposta um pouco mais demorada, dado que os nossos licenciamentos também estão bastante lentes, professor Zerno. E essa é uma grande dificuldade. Essa é uma lâmina que eu costumo passar o que esperar da agência, eu vou deixar isso para vocês, mas eu não queria deixar de comentar, o nosso almirante Bondin coloca aqui a questão do monopólio e da concorrência imperfeita, que permeiam a atividade de praticagem, é verdade, e acho que é em função disso que se requer, talvez, uma regulação econômica para o setor. E aqui eu queria dizer que a regulação econômica vai muito mais além do que fixar preços. E eu diria até que fixar preços talvez não seja o melhor método nesse caso. E aqui eu queria também render minhas homenagens à apresentação do professor Gessner, porque 90% do que diz, nós estamos totalmente alinhados, e parece realmente que essa não seria uma medida eficaz, dado que os práticos estão em uma negociação do outro lado com armadores. E nós temos que convir que os armadores também têm um poder de negociação bastante forte. E também lembrar que o professor Agrippino colocou muito bem, não há garantia nenhuma que a redução dos custos de praticagem vão se reverter em diminuições de preços. Isso pode, inclusive, significar uma apropriação maior de lucros para os armadores. Então, qualquer tipo de regulação, professor Gessner, tem que ser muito bem estudada. Se essa casa entender, por meio de uma alteração legislativa, que a ANTAC deva ser incumbida de fazer a regulação, ela o fará, evidentemente, tem condições para isso, tem expertise para isso, mas nos parece que talvez a questão de preços não seja a questão principal. A questão principal também seja a prestação do serviço adequado, também abordada pelo professor Agrippino. Eu acho que essa é a grande questão. E veja, hoje o serviço de praticagem é prestado efetivamente com qualidade e com segurança. E aqui também, em momento nenhum, se cogita colocar para a ANTAC a questão de regulação técnica, absolutamente, isso continuará com a Marinha, que o faz de longa data, com bastante eficiência. Eu acho que essa é uma questão importante. Mas, veja, há questões de abuso e há questões de previsibilidade que devem ser abordadas em uma regulação. Se em determinada zona de praticagem, amanhã se chegar à conclusão, olha, para manobras ordinárias, não será mais um prático, serão três práticos. Será que isso é uma coisa razoável? Há uma regulação disso? Para onde vai o custo dessa operação? E aí isso envolve toda uma atratividade de um porto, que isso pode migrar uma linha de navegação de um porto para outro, no limite. Evidentemente, estou falando de casos extremos, estou dando um exemplo até esgruxo, mas são questões como essa, de abuso, que tem que ser tratada. E a questão de previsibilidade. Eu acho que é importante que aquele que vai contratar, não só o serviço de praticagem, ou qualquer outra atividade, saiba quanto vai pagar, saiba previamente quanto vai pagar. E aqui foi dito claramente que nessa seara não há muitos problemas, a Marinha foi pouco instada a atuar, a mediar ou a arbitrar questões dessa natureza. Então, evidentemente, se a ANTAC vier a cuidar disso, o fará de uma maneira muito responsável, de uma maneira a analisar todo o impacto regulatório, não fará nada, evidentemente, aos atropelos, não fará nada, sim, uma análise bastante acurada. E está fora de cogitação, perda de qualidade, perda de segurança, absolutamente. Não se imagina isso, sobretudo com a questão de fixação de preços. E não há antagonismo no juízo, Gustavo, entre a 10233 e o PL. Acho que não foi você que abordou, foi o nosso colega. Eu acho que não há antagonismo, o PL conversa bem com essa questão. A questão do aproveitamento do que foi produzido pelo Senado, evidentemente, a agência aproveitará, se for o caso, o que foi produzido, mas não necessariamente seguirá o mesmo caminho ou a mesma estratégia. Era o que eu tinha a dizer aos senhores e agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pela exposição do senhor, senhor Mário. Vou agora passar a palavra para o deputado Raimundo Gomes, para poder fazer as suas perguntas. E depois tem aqui uma solicitação também. Nós vamos fazer aqui uma, abrir uma excepcionalidade. Estava aqui um nome da... Por favor, Giovana. Depois nós vamos aqui abrir a excepcionalidade para o senhor Carlos Francisco, ex-secretário de Ambiente... Onde está o senhor Carlos, por gentileza? Ex-secretário de Ambiente do Rio de Janeiro. Como eu disse, a abertura de fala seria para os parlamentares. Dada a presença de vossa senhoria, nós vamos abrir aqui essa liberalidade. Deputado Raimundo Gomes, por favor. Nobre deputado Vinícius, senhores expositores, inicialmente eu quero dizer que não integra essa comissão que está sendo debatido esse projeto, mas, em virtude de eu ser o autor de um projeto também paralelo a esse assunto, eu quero dizer que a minha presença aqui é justamente para que nós possamos aprimorar e fortalecer o debate. Eu sou médico, seis mandados de deputado federal, pelo mesmo partido político, é quase inédito aqui nessa casa, no caso de dever, e também de se ativa, em 2015, apresentar um projeto, em virtude de vir do Ceará, de ter amigos que são práticos, de ter, acima de tudo, reconhecimento. E o grande desbravador da praticagem foi o Dragão do Mar, esse cearense que lutou pela escravatura dos nossos escravos, é pioneiro. Imagine, eu não sei quantos anos atrás, o Dragão do Mar saiu lá de Fortaleza, lá para o Rio de Janeiro, para lutar pela abolição dos nossos escravos. E lá, em diálogo com vários práticos, em diálogo com várias pessoas que lutam no dia a dia da praticagem, me vêm algumas interrogações. O porquê essa casa legislativa não legisla? O porquê o Senado e a Câmara chegam ao ponto de que, nesse momento, a ministra está lutando para normatizar o aborto, porque não houve um consenso nessa casa? Como é que se deixa para o Supremo normatizar a tabela de preço de caminhoneiro? Isso nos deixa indignados. Nós, parlamentares, como parlamentares, que é assíduo a essa casa, que luta para que nós possamos cumprir a nossa missão, por isso que o Congresso Nacional hoje está tão mal avaliado. Por quê? Porque não há esse dever de casa. E, segundo, regimentalmente, senhor presidente, eu acho que esse PL tinha que ser apensado ao PL de origem, de minha autoria de 2015. Essa comissão aprovou o meu PL, o nosso PL. Quer dizer, como é que um assunto nessa casa se normatiza, um PL de um assunto, normalmente é regimental, qualquer outro assunto de um PL mais recente, tem que ser apensado àquele que está sendo tramitado. Então, o assunto de praticagem nessa comissão é nem esmorta. Me desculpe. O autor do projeto devia estar aqui para debater esse assunto. Por quê? Porque, quando eu apresentei o projeto de 2015, foi justamente em virtude dessas inseguranças jurídicas, de nós perdermos o time no desenvolvimento do nosso país, e perdermos a oportunidade de garantir, acima de tudo, que várias matérias, como já foi abordado, vai para o Supremo, vai para os tribunais, e o Brasil precisa deixar de querer ser o grande ordenador de todas as políticas. Eu indago ao nosso presidente Danac, esse orçamento que a V. Exª tem, pelo que a V. Exª apresentou aí, e atende perfeitamente, ou na LDO, na missão do orçamento de 2019, nós precisamos acrescentar um centavo. V. Exª se sente satisfeito, plenamente satisfeito com esse orçamento? Se nós delegarmos mais uma missão para a V. Exª, não consta na LDO que nós aprovamos. V. Exª está engessado pela PEC que essa casa também aprovou, que é o teto dos gastos. Como é que nós vamos estabelecer mais missões para determinados órgãos, se a PEC dos gastos diz que o V. Exª não pode ter mais ninguém a mais. Com vinte e tantas ações, vinte e tantas estações que precisam ser formalizadas. Então, me causa perplexidade. Eu, como nordestino, nós estamos com, Almirante, nós estamos com um desafio muito grande. A água da transpulsão do Rio São Francisco está chegando, foi delegada a Codervás, e a Codervás não pode contratar ninguém para administrar a água da transpulsão do Rio São Francisco. Como é que vai ser? Então, nós estamos legislando, num momento inoportuno de querer repassar para a nossa ANTAC, delegações que, com certeza, V. Exª não tem essa estrutura necessária para fazer que nós possamos ter esse pacto. No momento em que nós apresentamos esse PL, nós tivemos várias audiências públicas. O PL foi aprovado na Comissão de Trabalho, com vários debates, inclusive, na época, o Almirante Lima Filho esteve conosco, também, debatendo esse assunto. Houve várias pactuações com os vários ministros, ministro do Transporte, ministro do Turismo, Carlos Cruzeiros. Houve várias pactuações e, por surpresa nossa, surge um outro projeto totalmente antagônico, que gera toda essa instabilidade. E que nós precisamos, inclusive, cobrado o presidente da Comissão de Transportes, celeridade na votação da Comissão de Transportes, para que, efetivamente, vá para a CCJ e vá para o Senado Federal. O meu próximo requerimento é presidir o presidente Rodrigo Maia, que apense esse projeto regimentalmente ao projeto que está tramitando e que não passa mais a ser discussão nessa comissão. V. Exª, deputado Vinícius, tem todo regimentalmente também esse direito de fazer com que nós possamos ter, acima de tudo, esse debate. Nós temos que dizer, e muitos de V. Exª também expuseram, que há qualidade no serviço, há excelência no serviço, não há instabilidade. o tabelamento dos caminhoneiros foi com instabilidade. Então, se, tal história, se o time está mexendo, ganhando, quer mexer. A gente observa que todos o que fizeram as suas exposições, demonstraram que, efetivamente, existe um serviço de qualidade. Agora, colocar o governo para fazer uma intervenção na iniciativa privada, e, se essa moda pegar, o Brasil vai virar outro Brasil. O país não está conseguindo gerenciar, e nós vamos ter um próximo presidente da República, que também ninguém sabe qual alinhamento que ele vai ter. Tem candidato que diz que vai desmanchar tudo que foi feito. Que vai, quer dizer, vocês estão vendo as propostas aí. Então, eu acredito que essa audiência civil de suma importância para que nós possamos dar celeridade, fazer com que nós possamos ter, assim de tudo, a segurança jurídica em todas as ações que todos vocês desenvolvem. O Brasil precisa ter clareza nas suas relações. Nós, lá no Estado do Ceará, temos, através do Porto Percém, a necessidade de nós não batizarmos. Semana passada, estive com o embaixador da Coreia aqui na Comissão de Relações Exteriores, e o embaixador da Coreia colocando que tem vários investidores, que a Ciderouça foi feita pela POSC, pela Daung-Kun, que é coreana, mais de 40 bilhões de investimentos, está aumentando 52% do PIB do Ceará, e ele dizendo que existem vários investidores internacionais da Coreia que querem investir no nosso país, mas que, em virtude dessa instabilidade e da judicialização, anteriormente, nas questões trabalhistas, hoje tributárias, na falta da logística. Me recordo muito bem, quando foi pactuado a Ciderouça no Ceará, o governo assumiu o compromisso de botar na porta transnordestina, que está aí parada, e botar na porta água da transpulsão. Nenhum, nem outro. Então, nós estamos perdendo competitividade. E essa falta de competitividade, o Congresso Nacional também é culpado, por não ter clareza de que, acima de tudo, é missão do Senado, é missão da Câmara, fazer com que nós possamos ter clareza nas suas leis, nós possamos garantir uma Constituição que hoje tem 250 artigos, que tem mais de 80 artigos, que precisam ser regulamentados, até que nós estamos propondo já uma Assembleia Nacional Constituição de revisora da nossa Constituição, para nós dar as clarezas. Eu digo que passar essa missão para a ANAC não deixa de ser um risco, pelo cenário que se apresenta o país hoje. Passar não é... Deputado, só para poder fazer uma correção, V. Exª está falando ANAC. ANAC. ANTAC. Eu, como defensor do consumidor, a ANAC, para mim, é um caso seríssimo também. Desculpe, desculpe. Mas vamos botar cada um no seu devido lugar. Só recente aqui o pessoal da taquigrafia. Quer dizer, tanto é que, até para demonstrar a vocês, que eu não sou especialista na atividade. Isso foi justamente fruto dos debates lá no nosso Ceará, e aqui a gente está com a presença aqui do nosso Fonseca, do Bruno Fonseca, do Pedro, do João Vitor, do Bessa, do Custódio e do Antes, que sempre estão nos acompanhando lá. Então, o nosso posicionamento é justamente, com todo respeito, às atividades que a nossa ANTAC vem desenvolvendo. Nós sabemos que há dificuldade, até puxei aqui o orçamento, e nesse orçamento, com certeza, o nosso grande Mário vem fazendo um grande trabalho, porque, quando eu puxei aqui, tem recursos aposentados, pensionistas, tem ajuda de custo, tem assistência médica, tem sentença jurídica, todo no seu orçamento que precisa ser dado essa resolutividade. E isso gera toda essa instabilidade. Então, eu acredito que nós temos que levar o debate à frente, reconhecendo todos os funcionamentos que vocês fizeram, devemos incentivar, realmente, a livre negociação, nós, por exemplo, temos que ter mecanismo de regulação, mas nós não podemos permitir que esse modelo possa ser alterado, até porque, eu acredito, que não vem causando desequilíbrio e nem certa competitividade para o nosso país. Na época que foi construída, justamente, essa parte da concorrência, eu até fico assim, sem entender, quando o Almirante colocou concorrência imperfeita, então, eu sugiro que a Marinha, como órgão também, que normatiza, que tem constitucionalmente a missão de fazer com que nós possamos ter esse aprimoramento das eleições, que a Marinha sugira o que é que há de imperfeito e qual a sugestão da Marinha para aprimorar o projeto, que eu possa acatar, pelo menos na época que o Almirante Lima esteve conosco, não foi usado esse termo, está na nossa taquigráfica das outras comissões. Então, se está surgindo uma concorrência imperfeita, eu tomo a liberdade de solicitar a Vossa Excelência que peça ao nosso Almirante Bacelar que nos envie os itens, por que dessa imperfeição, que é para nós podermos corrigir e aprimorar esses nossos projetos. eu sou defensor das Forças Armadas, fui do Colégio Militar, sei perfeitamente a importância que tem, tanto é que estamos levando no Ceará um general para ser candidato a governador do nosso Estado para melhorar o nosso Estado do Ceará, e contem conosco para que nós possamos normatizar e dar segurança jurídica para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Obrigado, deputado Raimundo. Antes de o senhor Mário responder, e também foi feita uma pergunta para o senhor, também por parte do deputado? Ah, ok. Então, vou passar agora a palavra para o senhor Carlos Francisco. Vossa senhoria, por gentileza, me ajuda. Com certeza, excelentíssimo senhor deputado, o Ceará muito bem apresentado, até porque me deixou muito pouco para dizer, deputado, porque era na mesma linha que vossa excelência. Excelentíssimo senhor, autoridades, eu exerci como secretário de Ambiente do Estado em 2014, no momento dos testes da vela na Baía de Guanabara, e venho dar o depoimento porque a partir dali comecei a conhecer o processo, o trabalho da praticagem e aí no meu estado, na minha cidade do Rio de Janeiro. Eles foram fundamentais, junto com os terminais e com toda a força tarefa, para que o evento corresse da melhor maneira possível, em segurança, como ocorreu, e a partir dali, então, passei a acompanhar o trabalho dos práticos e me interessar, porque é muito específico, a população certamente não sabe a importância, foi dito muito em parte aqui, porque, graças a Deus, não há acidente na Baía de Guanabara e eu posso acreditar nisso, em grande parte, ao trabalho da praticagem. Então, significa que está dando certo. Inclusive, pelo que eu assisti dos depoimentos, não vejo, particularmente, relevância em mudar a esfera política. Eu acho que o interesse do projeto de lei é mudar só uma esfera política, porque é uma atividade que tem concorrência e aqui há representantes de diversas empresas que participam dessa concorrência. Também tive dúvida, não sei a que ponto imperfeita essa concorrência, porque, até hoje, até o próprio diretor da ANTAC concluiu dizendo que poucos são os casos levados ao arbitramento da Marinha, que exercem um relevante papel histórico, junto com a praticagem de quase 200 anos. Então, se os casos são raros, não vejo imperfeições que justifiquem a intervenção do Estado. Além da questão de mudar a esfera política, o que me parece, mas eu não entendi muito bem da colocação do diretor da ANTAC, e disse que talvez não seja o caso de tabelar o preço, pelo amor de Deus. Tabelar preço no que está dando certo há 200 anos, e com as experiências ruins e criticadas de outros setores em que o tabelamento foi colocado, não parece no mínimo oportuno nesse momento. E se a própria ANTAC diz que o interesse dela não é regular o preço, aí eu confesso que eu entendo menos ainda, com todas as vênias, e com todo o respeito a essa comissão, a intenção desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, senhor Carlos. Antes de responder, vou pedir a assessoria para poder entregar para cada um dos representantes aqui, dos expositores, as perguntas atinentes a cada um que foram feitas por nossa assessoria, para poder responder logo em seguida. Então, nós vamos usar a mesma ordem da exposição, aqueles que tiverem perguntas para poder respondê-las, e depois nós daremos continuidade para réplica, se for o caso, e as considerações finais. Então, cada um dos senhores receberam, os que têm perguntas, e eu vou falar aqui quais são as perguntas que foram feitas para os senhores. Prantac. Como aplicação dos preços propostos pela CNAP, qual seria a redução do valor do frete marítimo? Pergunta para o almirante. Almirante Roberto. Caso os preços propostos estejam abaixo do necessário para manter a capacidade de investimento, pode haver alguma degradação na eficiência na segurança dos esportes brasileiros? Pergunta para o senhor Gustavo. Quem são os armadores? E na mesma sequência de pergunta, também para o senhor Gustavo. Uma vez o serviço de praticagem é contratado e pago pelos armadores, eu fiz essa colocação aqui, fiz até uma retificação, porque está sendo transmitido pela TV Câmara e pela internet. Nós falamos muitas linguagens técnicas, as pessoas que estão assistindo, muitas vezes não sabem diferenciar, por isso que eu fiz questão de colocar aqui essa pergunta, quem são os armadores? E logo a seguir a pergunta da assessoria. Uma vez que o serviço de praticagem é contratado e pago pelos armadores, por que existe reclamação atual do preço da praticagem por parte das associações de terminais? Aparentemente isso não faz sentido, uma vez que os terminais são pagos, não pagam os serviços de praticagem. A pergunta para o doutor Agrippino. Qual a percepção dos usuários sobre o impacto dos custos da praticagem nas suas operações logísticas? Também para o doutor Agrippino. A ANTAC vem exercendo uma regulação econômica eficaz em relação aos custos logísticos dos importadores e exportadores? Outra para o doutor Agrippino, como está em mão de vossa senhoria. Quais as principais medidas que os órgãos de Estado e de governo deveriam adotar para aumentar a competitividade dos produtos no comércio exterior? Pergunta para o senhor Gustavo. Frequentemente vemos declarações de que o preço da praticagem impacta os custos portuários e o custo Brasil. Uma vez que quem paga o serviço é o armador do navio, ou seja, é um custo da viagem como combustível e tripulação. Gostaria que o senhor comentasse se efetivamente existe impacto nos custos portuários e no custo Brasil. Pergunta para o doutor Gersner. O senhor já foi presidente do CAD. Na sua opinião, a estrutura dos mercados envolvidos, de um lado armadores, de outro lado os práticos, exige fixação de preços? Outra pergunta para o doutor Gersner. Na sua visão, quais os problemas de uma fixação de preço geral para um território tão amplo e heterogêneo quanto o território nacional? E uma pergunta aqui para o doutor, para o senhor Gustavo. só fazendo aqui uma retificação do que foi colocado. na afirmação de que a praticagem impõe os seus preços, como foi feita aqui a exposição, com relação até, se me falha a memória, fala do senhor Otávio da Fena Práticos. Pelo que entendi, no modelo de regulação ainda em vigor, na falta de um acordo de preços, essa, na verdade, não vai ser para o senhor Gustavo, não, tá? Essa vai ser para o senhor Otávio. Na falta de um acordo de preços, os práticos são obrigados a prestar o serviço e a autoridade marítima pode fixar preços? Então, de que forma a praticagem consegue impor os seus preços? Pergunta para a vossa senhoria. Essa estava direcionada para o senhor Gustavo, mas eu estou redirecionando. Então, como foi colocado por vossa senhoria na fala, quando os donos de navios não pagam os práticos e pela norma, o serviço não pode deixar de ser praticado, pelo que vossa senhoria colocou. Temos aqui mais duas perguntas para finalizarmos. Essa aqui eu vou deixar aberta para qualquer um dos seis expositores poderem responder, por gentileza. Como pode existir concorrência privada em um setor 100% regulado onde a atividade é considerada essencial pela legislação? Qual de vossas senhorias quiser responder pode ficar à vontade? E a última pergunta, por que a atividade de praticagem por ser 100% regulada tecnicamente, onde a exigência de rodízio único, determinação de áreas obrigatórias de uso de práticos, credenciados, credenciamento de práticos pela marinha e outras, são exigências legais? É considerada atividade comercial privada? Essas duas últimas perguntas recebemos pela internet. Então, vossas senhorias podem responder na ordem como nós colocamos da exposição, começando pelo senhor Oswaldo Agrippino, por gentileza, que iniciou a exposição. E tem aqueles que, a pergunta do deputado Raimundo, vossa senhoria fez alguma pergunta, fez consideração somente, não é? Está ótimo, obrigado. Por favor. Eu vou agradecer novamente as perguntas que foram feitas pelo deputado Vinícius Carvalho. Eu vou começar, posso começar pela última aqui, quais as principais medidas que os órgãos de Estado e de governo deveriam adotar para aumentar a competitividade nos produtos de comércio exterior? Veja bem, órgão de Estado aqui, no caso, seria a agência reguladora, setorial. O que faz existir uma agência reguladora? O Congresso Nacional, tendo em vista as externalidades e a complexidade de um setor, ele cria, através de uma lei, uma agência reguladora para justamente reduzir as externalidades negativas e as falhas de governo. Ele delega isso através de uma lei federal para uma agência nacional. E a agência nacional, isso vale para todas as agências, porque a regulação é como o ar que está aqui nessa sala, ele existe, todos sabemos, mas não o vemos, mas é essencial para a nossa vida, de modo que, se ele acabar ou reduzir, nós morreremos. A mesma coisa ocorre no âmbito da agência reguladora setorial, que é uma delegação para um órgão de Estado e que compete ao Congresso Nacional, ao Parlamento, à regulação, à fiscalização da agência. tanto é que o modelo inglês adotado é que o Parlamento inglês só cria uma agência reguladora se tiver condição de fiscalizar a agência, porque é a agência que detém expertise para fazer, através das suas funções, normativa, fiscalizatória, sancionatória, dialógica, essa audiência aqui é uma função do Parlamento, junto com a agência. Então, eu queria só colocar isso. E os órgãos de governo são justamente os ministérios. Então, nós temos o Legislativo, que delegou e delegou bem, mas que existe uma disfuncionalidade que é justamente a atuação do Executivo. E essa problemática do Executivo, seja por ineficiência, seja por outras questões não republicanas e por ignorância, gera a judicialização da regulação. E quando a judicialização ocorre, ou quando ela não dá resposta, o que ocorre? O que eu tenho chamado doutor Mário é de TCU-lização. Por que a TCU-lização? Porque o poder normativo, as competências de uma agência reguladora são de segunda ordem e que pressupõe um controle de segunda ordem também, que, no caso, é o controle não do judiciário, mas do TCU, como agência nacional. Quanto maior a legitimidade e eficácia da atividade de uma agência reguladora, menor o controle por órgãos externos, como, por exemplo, o judiciário e o TCU. E quanto menor a agência, o trabalho dela, do ponto de vista de legitimidade, maior essa regulação, essa ingerência, entre aspas, via judiciário ou via TCU. Então, só para situar. Então, a agência, ela trabalha num ambiente institucional que pressupõe um Conselho Nacional de Integração de Políticas Públicas, que foi criado pelo artigo 5º da Lei da ANTAC, que é presidido pelo Ministro do Transporte, que é desfuncional. E ali tem todos os ministros que deveriam discutir a política de Estado de longo prazo e que, por uma questão, o sistema político não funciona. E a agência fica aguardando essas políticas. Como não vem, ela tem sido provocada e tentada resolver pontualmente. então, é muito difícil. Então, quais as principais medidas que os órgãos de Estado têm que fazer? É a questão de fazer com que essas instituições e, principalmente, o CONIT funcionem. Está tudo lá. Então, muitos problemas são judicializados e, se fossem levados para o CONIT, seriam resolvidos com maior eficácia do que pelo judiciário. Então, esse é o principal ponto. A ANTAC, isso afeta toda a regulação econômica da ANTAC. Só para concluir, então, a Constituição Federal aponta o regime de economia capitalista. No capitalismo, nós temos três princípios. O princípio da defesa dos contratos, segurança jurídica, que pressupõe segurança institucional, defesa da concorrência e defesa dos usuários. Não existe uma política da ANTAC que ainda já foi feito um convênio com o CAD para justamente atacar o oligopsônio, o monopsônio, o monopólio, o oligopólio. E isso gera problemática onde? Nos preços, preços que são pagos pelos usuários, final, que vai lá na prateleira do supermercado, da farmácia e da indústria. E que faz com que o Brasil se afaste cada vez mais do comércio exterior mundial. Eu, quando me formei em 83 na marinha mercante, o Brasil não era a oitava economia do mundo, era vigésima ou trigésima, nós tínhamos 1,2% do comércio exterior do mundo. Hoje tem menos de 1% e caindo. A participação da pequena e média empresa no comércio exterior no mundo, a média é 35%. na Coreia do Sul, 45%. No Brasil, menos de 10% e caindo, porque uma demurge dessa de 1 milhão e 100 mil reais em uma empresa pequena quebra a empresa. Então, a percepção dos usuários não é a melhor. Os usuários, eu estou aqui defendendo, a percepção de três associações de usuários, uma da região sul, o Porto Sul, a RJ e a Bahia. Há alguns avanços, a resolução normativa número 18, que foi editada pela agência reguladora, ela é um ponto, não tinha nada para defender o usuário, muito pouco, já é alguma coisa, mas ainda precisa identificar esses critérios objetivos de limitação de preço para que haja modicidade. Veja bem, são serviços prestados em regime de autorização, permissão, concessão. Essa limitação dos preços é diferente da limitação da praticagem, da atividade de médico, de advogado. No caso da praticagem, talvez uma discussão sobre a questão de preços mínimos, mas não de preços máximos, porque o próprio STJ, interpretando e a aplicação da Constituição Federal, da ordem econômica, disse que isso é incondicional, é ilegal. Então, seriam esses os meus comentários, e pedindo desculpas pelo atraso, mas eu quis trazer aqui a minha experiência, eu fiz o pós-doutorado em 2007, 2008, fiquei um ano lá em Harvard, pesquisando, fazendo análise comparativa das agências reguladoras de transporte e portos, a ANTAC com a Federal Maritime Commission e a FAA com a ANAC. E, de fato, a nossa ANAC precisa avançar muito. Agora, imagine, se nós somos uma carga que chia, que reclama, que tem raciocínio e que anda de aviões como passageiro, imagine uma carga que não chia, que está lá sob a coordenação de um despachante aduaneiro ou de um agente de carga. A problemática é muito maior. Então, seriam esses meus comentários, deputado, parabéns pela iniciativa, e nós ficamos à disposição para contribuir para o debate. Muito obrigado. Eu que agradeço, senhor Oswaldo. Seguindo a ordem da exposição, agora, para o doutor Gersner, por gentileza. Muito obrigado, muito obrigado, deputado. Aqui a pergunta, então, eu agradeço um ponto que nós abordamos, mas é tão central que acho que vale a pena realmente retomar. Na sua visão, a estrutura dos mercados envolvidos, de um lado os armadores, de outro lado os práticos, exige fixação de preços? O que nós sugerimos na apresentação, e eu reiteraria aqui, é não, não exige fixação de preços. Há casos onde a fixação de preços é muito importante, eu mencionei rapidamente, o caso de monopólio natural. Quando você tem uma situação que as economias de escala, de escopo, são tão grandes que a forma mais eficiente é ter apenas um provedor. Então, por exemplo, o transporte de um gás através de um duto caracteriza, em muitos casos, o monopólio natural, porque seria irracional haver uma competição entre vários dutos. As economias de escala oriundas do fato de que se você aumentar o diâmetro, o volume aumenta muito mais que proporcionalmente, permitem um serviço mais eficiente através apenas de um fornecedor. Este não é o caso de serviço de praticagem. Nós temos diversos práticos, obviamente, sujeitos a uma legislação, sujeitos a controle de oferta, sujeitos ao serviço contínuo, assim como todas as profissões, e assim como todos os serviços estão sujeitos a um determinado tipo de padrão do ponto de vista de fornecimento de serviço. Os médicos devem obedecer determinadas normas, os jornalistas, os advogados, as pequenas empresas e assim por diante. Então, o fato de haver um arcabouço regulatório que estabelece algumas regras para o serviço de praticagem não justifica, tampouco, a fixação de preço. E o que nós observamos, eu dei alguns exemplos aqui, depois convidaria as senhoras e senhores para verificar na apresentação ou no próprio trabalho que foi realizado, na maioria das zonas de praticagem há uma forte concentração do poder de compra. Então, há aquilo que nós chamamos de oligopsônio e o serviço é prestado por um conjunto de empresas. O oligopsônio é uma barganha, é um serviço de natureza privada. Não há nenhuma razão para estabelecimento de preço máximo. É o que se pode fazer, é desenvolver mecanismos de mediação, cláusulas de arbitragem, referências de custo, estudos de custo. Inclusive, é muito interessante nos Estados Unidos, que foi tomado na elaboração do modelo da KNAB, foi tomado como modelo de referência, etc., com circunstâncias completamente distintas da realidade brasileira. Então, claramente, uma referência inadequada se for tomada como referência única. Mas cada Estado americano tem lá uma regulação específica. Los Angeles é de um jeito, Alaska é de outro, Texas é de outro. Há circunstâncias específicas que procuram facilitar, a azeitar a negociação de forma a garantir o bom funcionamento do mercado. Então, a resposta é realmente as estruturas de mercado não justificam a fixação de um preço máximo. E, respondendo à segunda pergunta, na sua fixação de preços, ela é um trabalho que se há algo que a gente, há poucas coisas em economia que a gente pode estabelecer com uma regularidade muito forte, quase que uma lei que sempre ocorre, mas se há alguma coisa que a gente pode dizer é que fixação de preço, em geral, gera uma distorção brutal. Brutal. Quer dizer, é impossível antever todas as peculiaridades, todas as características de um serviço, um serviço naturalmente, trata-se de um serviço diferenciado, não é um serviço homogêneo, é um serviço diferenciado porque as condições locais são muito diferentes. Então, nessas circunstâncias, a fixação de preço, assim como a fixação de preço em qualquer século, em qualquer localidade do planeta, está fadada ao fracasso. E o Brasil, já tem tese de livre docência, tem tese de titular, etc., de que o desastre da fixação de preço. Então, eu acho que a gente deve se afastar desse modelo e procurar modelos de facilitação no sentido de mais informação, no sentido de consideração das condições locais e assim por diante, e deixar o mercado funcionar. se não me falha a memória, foram passadas duas perguntas para a senhoria, doutor Gézio, e as duas o senhor já respondeu? Desculpe, deputado, eu, na verdade, primeiro agradeço as duas perguntas e eu tomei a liberdade de fazer um ato de concentração, sem consultar o CAD, eu aqui fundi as duas perguntas. O pragmatismo da presidência. É, mas eu devo admitir que não respeitei as regras de atos de concentração. fique à vontade. É porque a segunda pergunta dizia, quais os problemas de uma fixação de preços para um território tão amplo e heterogêneo quanto o território nacional? É a receita do fracasso. E a analogia que foi muito bem colocada, que é a analogia com o frete que recentemente nós vimos, o frete rodoviário, é porque realmente as circunstâncias são muito diferentes. Quando a gente vai às situações são completamente distintas. Então, exige um estudo muito localizado. Então, de fato, eu tomei a liberdade de respondê-las em conjunto. Obrigado, obrigado. Só que, fazendo um comentário, o assunto que eu estava tratando com o almirante Roberto Gondim é afeto à audiência pública. Enquanto vossa senhoria estava explanando, aproveitei o momento para poder tirar aqui algumas dúvidas com relação a tudo que diz respeito a esta audiência pública. Muito obrigado, professor Gésido. Vamos passar agora para o senhor Otávio, por gentileza, seguindo a sequência da exposição. Bom, a pergunta que me foi direcionada pelo senhor, deputado, o tema central seria a questão. A praticagem tem a capacidade de impor preço do serviço? Eu começaria dizendo o seguinte, foi dito aqui, mais de um expositor, se referiram à praticagem como um exemplo de monopólio. Eu diria o seguinte, eu discordo dessa afirmação, a praticagem tem características que têm a ver com monopólio. Por exemplo, você tem uma limitação, tem barreiras à entrada, você tem um número limitado de profissionais e outras características em termos de regulação, mas falta uma condição fundamental para que a praticagem seja considerada monopólio, que é exatamente o poder de impor preço. Então, eu discordo dessa titulação, a praticagem não é um monopólio. Então, os preços que existem hoje no serviço de praticagem têm necessariamente duas ou três origens. A principal é a negociação de preços, são acordos. Ninguém, a praticagem não tem condições de, com a chegada de um navio, dizer ao armador a posteriori que ele vai pagar a X para um determinado serviço. Essas tabelas já são conhecidas, são frutos de uma negociação. O processo de negociação da praticagem, que está contemplado pela literatura, é um processo de barganha que tem características específicas, as duas partes têm poder de mercado, entre aspas, cada um tem o seu poder de mercado, e essas negociações às vezes levam meses e geram acordos que duram anos, de dois a quatro anos. Então, a gente tem acordos, como eu já citei na minha apresentação, com o Sindarma, tem acordos com a Petrobras, tem acordos com a agência de navegação e, eventualmente, com entidades que apresentam armadores estrangeiros, tipo o CNMT, Centro Onage. Esses acordos é que definem qual o preço que vai ser cobrado pelo serviço. Sem um acordo, a praticagem não tem como cobrar, ninguém vai aceitar, nenhum armador, nenhum usuário do serviço vai aceitar um preço inventado pela praticagem se não tiver uma base para essa cobrança. A outra alternativa para o estabelecimento de um preço é no caso em que não há um acordo, o serviço está sendo prestado, o prático, como eu disse, não tem a possibilidade de se negar a prestar o serviço, ele vai prestar o serviço obrigatoriamente, recebendo ou não, e a autoridade marítima entender que essa situação está representando um risco para a manutenção do serviço. a questão fundamental para a autoridade marítima é que o serviço não pode ser interrompido, tem que ter disponibilidade ininterrupta. Se a autoridade marítima entender que essa situação gera o risco de disponibilidade ininterrupta, ele pode, na figura da diretoria de postos e cortes, pode fixar temporariamente um preço até que um acordo seja alcançado. A última alternativa seria uma decisão judicial. Existem situações no Brasil hoje, o Rio de Janeiro, Zona de Praticagem a que eu pertenço, tem preços definidos por uma decisão judicial de 2011, que até hoje não foram resolvidas, que dizem respeito àquele assunto que eu também explanei na minha apresentação, no momento em que o Centro Onave fez um pedido de fixação geral para o Brasil inteiro, a autoridade marítima foi obrigada a fixar, e em seguida o CNNT acionou judicialmente a autoridade marítima e nessas decisões judiciais muitas delas perduram até hoje. basicamente, então, respondendo a pergunta, não há possibilidade da Praticagem impor preços. Espero que tenha sido claro. Muito obrigado, Sr. Otávio. Seguindo aqui agora a ordem, o Sr. Gustavo, por gentileza. Mais uma vez, Sr. Deputado, oportunidade, agora eu tenho aqui três perguntas, eu vou ler as perguntas e tentar respondê-las. nem sempre é fácil. Então, quem são os armadores? Na realidade, essa é uma terminologia da área de transporte marítimo, eles são os indivíduos ou as organizações que se propõem a explorar o transporte marítimo ou fluvial. Então, o armador, ele pode ser o dono do navio ou alguém que afrete o navio para prestar serviço. Então, nos dois casos, a gente pode dizer, o Onassis, que muita gente conhece, o grego, multibilionário na época, é uma referência ao grande armador. Nós temos empresas nacionais de armação, temos empresas internacionais. A maior parte do transporte marítimo no Brasil é realizado por empresas estrangeiras ou por empresas nacionais, na realidade, controladas por empresas estrangeiras. Pergunta, uma vez que o serviço de praticagem é contratado e pago pelos armadores, por que existe uma reclamação do atual preço de praticagem por parte das associações de terminais? O que ocorre? O mercado, hoje, ele está sofrendo com dois grandes efeitos. O primeiro dele é a consolidação. Existe uma tendência muito grande de consolidar o transporte marítimo. A gente pode observar que ou existem aquisições, como recentemente da Maesc, comprando a Hambúrguer e Sud, ou seja, eram duas empresas com containers, vão passar a ser uma só, ou existe muita figura da joint venture. Três ou quatro empresas se juntam, passam a compartilhar as rotas, compartilhar as cargas, de tal forma de obter melhores resultados. Então, a consolidação é um efeito. e o outro é a verticalização, ou seja, as empresas passam a tentar dominar todo o processo envolvido no transporte. Pode-se dizer, é o porta-a-porta, ela vai pegar a carga na porta do exportador, ela vai ser responsável por preparar o container, ela é dona do terminal, ela comprou o terminal, muitas são donas das empresas de rebocagem, por exemplo, até no âmbito internacional, são donas dos navios, ou seja, controla, são donos, na realidade, das agências marítimas que fazem essa intermediação, tudo está verticalizado. E o que ocorre? Na realidade, o prático, ele é um agente do Estado, ele é supervisionado, ele é regulado pela Marinha do Brasil, então existe uma independência comercial com os armadores, a praticagem, ela não tem regime de preferência, e isso pode atrapalhar em muitos cenários os interesses dos armadores, que, por sua vez, são os proprietários dos terminais também. A gente observa isso muito também, inclusive, na área da exportação de grãos, em que os traders internacionais são responsáveis pela compra dos grãos na fazenda, na produção, eles são responsáveis por toda a logística até a entrega do produto no exterior. Então, se o preço do produto já está estabelecido lá nos mercados de commodities, na realidade, o custo logístico é dele. Se ele puder reduzir ao mínimo o custo logístico dele, maior será o lucro dele. então existe uma participação das associações de terminais por causa disso. A próxima pergunta, frequentemente vemos declarações que o preço de praticagem impacta os custos portuais e o custo do Brasil. Uma vez que quem paga o serviço é o armador do navio, ou seja, é um custo de viagem, como combustível e tripulação, gostaria que o senhor comentasse se, efetivamente, existe impacto nos custos portuais. bem, os estudos que estão disponíveis não é tão fácil ter, esses estudos disponíveis, eles indicam que o impacto é de menos de 1% no preço do frete marítimo. Diversos estudos indicam isso. A gente pode observar, foi mencionado pelo Prático Otávio, que houve uma fixação, grande fixação de preços para o Centro aeronave em 2010, 2011, em alguns casos os preços continuam os mesmos até hoje. A pergunta seria, os fretes marítimos foram impactados por esse congelamento de preços ao longo do tempo? Os fretes da cabotagem sofreram algum tipo de impacto? A nossa percepção, pelo menos, o que a gente observa aqui, mesmo quando, falando de armadores estrangeiros, mesmo quando o dólar sobe, ou seja, o nosso preço baixa significativamente, o nosso preço hoje, em alguns casos, é em dólar, menos de 50% do que era há 10 anos atrás, não se percebe no preço do frete nenhuma alteração, ou seja, na realidade, qualquer redução do preço da praticagem, ele tende a se juntar à margem de lucro do armador. Acho que também já foi até comentado pelo doutor Mário em relação a isso. A terceira pergunta, em que medida os preços envolvidos na atividade de praticagem podem afetar os custos? Existe algum estudo que comprove a elevação do preço da transação comercial em virtude dos preços da praticagem? Foi verificado algum tipo de excesso na fixação desses preços? Bem, então, essa é o que normalmente falta. Vamos dizer, essa é uma negociação entre entidades privadas, armadores e praticagem. É muito comum o armador reclamar do preço da praticagem. Agora, se você pedir para ele, então me traz aqui a sua fatura, paga em Roterdã, em Antuérpia, ou Hamburgo, para a gente ver se o preço é tão mais caro. Ele normalmente não vai trazer. Se perguntar para ele, abre a sua planilha de custos para efetivamente dizer quanto representa o preço da praticagem nos seus custos totais. Ele também não vai fazer e vai dizer que, não, eu estou aqui na concorrência e não posso abrir. Então, é muito fácil dizer que o preço da praticagem está impactando. Agora, em momento algum existe um estudo que comprove que o preço que a praticagem no Brasil está cobrando está interferindo nos preços dos produtos. A gente pode até dizer o seguinte, a eficiência, a qualidade o investimento que a praticagem executa para prestar melhor o serviço, sim, garante a baixa dos custos, por exemplo, dos seguros marítimos, garante, ao carregar mais o navio, garante que o frete fique mais baixo por tonelada, ao garantir que existe uma rotação maior de navios no porto, garante uma maior eficiência. Então, se alguém me perguntar qual é o impacto da praticagem, é um impacto positivo por maior eficiência para os nossos portos e para a nossa economia. Espero ter respondido as perguntas. Obrigado, senhor Gustavo. Seguindo a sequência das perguntas, agora, para o vice-almirante Roberto Goldil, por favor, gentileza. Obrigado. Obrigado, deputado. E a pergunta é, caso os preços propostos estejam abaixo do necessário para manter a capacidade de investimento, pode haver alguma degradação na eficiência e na segurança dos portos brasileiros? Eu fiz questão de ressaltar aqui, abaixo do necessário para manter a capacidade. É uma pergunta bastante fácil de ser respondida. a intenção não é que o preço fique abaixo do necessário para se manter a capacidade. A intenção é que seja um preço justo para o serviço que é prestado. E também faço voz aqui com a mesa, o serviço de praticagem brasileiro é um excelente serviço técnico apresentado. Isso a gente, a autoridade marítima brasileira, não apresenta nenhum tipo de queixa quanto ao serviço da praticagem. O que a autoridade marítima brasileira vê é a necessidade de uma regulação econômica do preço da praticagem. Deputado, a Marinha apresentará contribuições para o PL de vossa excelência. Muito obrigado pelo posicionamento do senhor. Agradeço muito e a Marinha vai apresentar o seu posicionamento. Muito obrigado. Obrigado, almirante. Com a palavra agora ao senhor Mário, por gentileza. Obrigado, deputado Vinícius. Eu primeiro queria fazer um comentário sobre, infelizmente, foi embora o nosso colega do Rio de Janeiro que falou de tabelamento de preço, absolutamente. O que nós falamos foi de fixação de price cap, o preço dos tetos. Essa que é a questão que, inclusive, está abordada em algum momento no projeto de lei. está um pouco de teoria da regulação. O professor Gersner já falou bastante, inclusive. Longe, longe, longe de ser o único ponto da regulação a questão do preço. Regulação econômica, ela envolve padrões de serviço, envolve, sim, a questão da modicidade enquanto preço justo, não quanto preço vil. qualidade, eficiência, regularidade, respeito ao meio ambiente, a questão de abusividade, enfim, é muito mais do que simplesmente fixar preços, e aqui já preços teto ou piso. Então, vai muito além disso. Então, quando se fala em regulação econômica, absolutamente não vejam isso como como cifrões exclusivamente. E também respondendo ao nobre deputado Raimundo Gomes de Matos, o nosso orçamento sempre, sempre aquém do necessário, mas a agência tem trabalhado muito fortemente para otimizar a utilização dos recursos. Obviamente que se for o Estado a fazer alguma atividade de regulação, dará conta, evidentemente, com o recurso que tem, com os recursos financeiros, com os recursos humanos. A agência é dotada de uma expertise fantástica, servidores do mais alto gabarito, isso não é privilégio da ANTAC, as agências reguladoras em geral têm um corpo técnico bastante eficiente. Então, claro, essa é uma decisão do Congresso Nacional, manter a regulação com a Marinha tal qual está hoje, não é? ou passar parte dela para a agência reguladora. Se isso for feito, faremos com excelência, faremos o nosso melhor, não é? E se manter como estiver, continuará como está. Mas temos sim como dar conta do nosso recado. A pergunta que me faz aqui é a seguinte, com a aplicação dos preços propostos pelo SINAP, qual seria a redução no valor do frete marítimo? Aqui a gente tem que ver com muita cautela a pergunta, porque o valor do frete marítimo, como bem colocado pelo Gustavo Martins, não há uma correlação direta entre preço e custo. Então, eu poderia responder a pergunta, talvez com uma maior precisão, qual seria a redução no custo para o frete marítimo, mas não há nenhuma garantia que essa redução de custo ela evolua para o preço, dado que o armador pode sim se apropriar dessa redução para melhorar a sua margem e eu diria que seria até natural que essa fosse a primeira reação dele, por força de questões de mercado, acho que qualquer um de nós que estivesse naquela posição faria isso como gestor. Então, realmente não há nenhuma correlação que diga que se baixar de um lado baixará de outro e vamos combinar aqui, será o encargo dos mais difíceis tentar entender como funciona a fixação de um frete marítimo, sobretudo internacional. Hoje a gente verifica concentração de mercado, as joints que se referiu Gustavo e os preços caem. Não necessariamente há um aumento da concorrência. Então, é muito complicado, há uma crise evidentemente econômica, há uma estagnação no hemisfério norte notadamente no lado europeu e isso impacta isso como um todo, preços médios, enfim. Então, acho muito difícil aqui nesse fórum a gente tentar chegar a uma conclusão sobre isso que é bastante complexo. Nem o doutor Agrippino formado em Harvard, PHD, saberá responder a essa pergunta, mas é realmente uma questão desafiadora, mas é importante que a gente... Olha, mas sabem, mas não falam, mas não falam. Mas é importante que a gente coloque isso com bastante franqueza, que realmente há uma dificuldade nessa questão. Então, a grosso modo que se sabe é que na cabotagem que seria talvez a atividade que mais impacta o preço da praticagem, porque a cabotagem ela incorre em curso de praticagem nas duas pernas, dado que é uma navegação dentro do território brasileiro, paga a praticagem na origem, paga a praticagem no destino. E agora, com relação aos preços, eu não vou falar, eu acho que a apresentação do Gustavo colocou muito bem. Naquele cenário de dólar, havia realmente uma oscilação bastante grande no benchmark. Depois, com a oscilação do dólar, isso mudou, mas, com certeza, os preços propostos pelo Sinato, à época, também sofrerão em dolarizados impactos da mesma natureza. A segunda pergunta que me faz o deputado Vinícius, diz aqui, de acordo com o decreto 78-60 de 2012, compete ao Sinato, a Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem, a metodologia de regulação de preços do serviço de praticagem. Pois bem, ao transferir essa competência para a agência reguladora para a ANTAC, como estabelece o projeto, os preços fixados poderão mostrar-se mais justos e atenderão os anseios das partes. Aqui, uma primeira ressalva, não sei se haverá fixação de preço. O modelo regulatório que a ANTAC irá adotar, no limite, a agência reguladora pode, inclusive, optar por não regular, que o mercado vai bem sem a regulação ou que um custo regulatório seria muito alto para entrar em uma atividade que estaria, vamos dizer, autorregulada. Isso é um limite, é uma ponta. E na outra, evidentemente, seria, vamos pegar um exemplo muito forte do setor rodoviário aqui, que seria um tabelamento de preços, também o trabalho dos mais hercúlios, dados a questão de heterogeneidade que há entre uma zona de praticagem e um, por exemplo, e as demais, para dar um exemplo mais singelo. Então, veja, a fixação de preços é uma possibilidade, não é necessariamente uma realidade. E fixar, e usar a expressão justo, é uma coisa muito complicada, que é justo para um, talvez não seja justo para outro. E mais complicado ainda é atender os anseios das partes. Eu, quando optei, deputado Raimundo, trabalhar com regulação, eu já fiz isso perto dos meus 40 anos de idade, realmente é uma coisa, era nos anos 90 ali, estava surgindo a regulação do Brasil, eu como engenheiro e advogado, gostei do assunto, falei, poxa, acho que vou querer trabalhar com esse negócio de regulação. E logo eu vi o seguinte, se eu quiser entrar nessa seara, eu vou ter que usar os meus dois ouvidos para ouvir muito e a minha boca falar muito menos. E a regulação hoje, a gente tem que ouvir muito, tem que entender muito, há várias verdades, mais do que uma verdade, as partes todas elas têm as suas razões, têm as suas motivações e a gente tem feito isso. Via de regra, a regulação não agrada 100% a ninguém, a ninguém. Às vezes, não agradamos ao governo, entendendo que a agência reguladora é uma agência de Estado, ela está vinculada a políticas públicas, mas ela não está vinculada diretamente a ministério, a governo, vinculada no sentido hierárquico, não é? por isso que os diretores têm mandato, tudo isso, e também não agrada nem ao usuário e também não agrada ao empreendedor, ao investidor. Por quê? Porque é dentro dessa equação que a agência trabalha, dentro de uma equação de equilíbrio, acaba dando 100% ao que cada um quer, provavelmente não. Então, atendendo os anseios, provavelmente a agência não atenderá os anseios de ninguém quando fizer qualquer tipo de regulação. A ideia é fazer uma regulação que nós reputamos, e agora voltando ao termo, justa e equilíbrio, que mantenha a atratividade, a segurança, a qualidade àqueles que prestam serviço e que também permita ao usuário que tenha a opção de receber, a opção de escolha, a opção de, e a obrigação que o Estado tem de que esse usuário receba o que a gente chama de serviço adequado na acepção mais ampla do termo no conceito jurídico que envolve tudo aquilo que eu disse, padrão de serviço, modicidade, qualidade, eficiência e regularidade. Então, longe de nós queremos ser uma unanimidade, queremos agradar, o que a gente tem que saber claramente é que o papel da agência reguladora é um papel árduo de realmente estar no meio e sempre seremos criticados e a boa crítica nós a recebemos bem e tentamos melhorar continuamente. É nessa linha que trabalhamos. Obrigado, senhor Mário. Chegou mais uma pergunta pela internet que eu passei para o almirante Roberto Gundim. A pergunta é por que o ingresso no quadro de praticagem não é feito através de concurso aberto a todos os brasileiros e com controle do Estado, principalmente o Ministério Público. Como foi apresentado aqui, o processo seletivo é aberto para todos os brasileiros. então todos os brasileiros podem concorrer a serem práticos. E o controle do Estado, principalmente pelo Ministério Público, todos os órgãos do governo estão submetidos ao Ministério Público. Eu pediria a pergunta, às vezes, a compreensão ou o aprofundamento que essa senhora deseja, pode ser que eu não esteja atendendo aqui pela minha resposta. A senhora Talita Souza Ramos, eu colocaria o meu e-mail à disposição roberto.marinha.mil.br Esse mil é de militar e esse br de Brasil. Ou os próprios sites da Diretoria de Portos e Costas www.dpc.mar.mil.br Tem um link, fale conosco, se a senhora desejar aprofundar um pouco mais a pergunta, eu me coloco inteiramente à disposição para ampliar as informações que a senhora necessitar. Eu agradeço a pergunta da senhora. Obrigado, almirante. Bem, nós estamos finalizando os debates, nós vamos passar agora a palavra dos expositores para as considerações finais e pelo tempo de um minuto, por gentileza, e depois nós encerraremos esta audiência pública. E antes de encerrar, faremos os agradecimentos mais uma vez. Então, seguindo a mesma ordem de apresentação, começando pelo senhor Osvaldo, um minuto, vossa senhoria, para as considerações finais, por gentileza. Eu queria agradecer a iniciativa do Parlamento, que, no meu entender, é o poder mais importante do Estado brasileiro, está fazendo a sua função, função que deve ser feita em cooperação com a agência reguladora. Essa temática é uma temática relevantíssima, já foi colocada aqui, que não se mexe naquilo que está dando bom resultado. No direito comparado, as alterações feitas nesse sentido, em qualquer setor, onde envolve segurança da navegação e regulação econômica, precisa ser feito com muito apoio político, quando está dando errado. Imagine quando está dando certo. Então, eu acho que o Parlamento precisa avalizar essa reunião, essa audiência pública e os argumentos que foram levados adiante. E parabenizo aí a presidência pela condução dos trabalhos, pela qualidade técnica das perguntas, e estamos à disposição. Muito obrigado, senhor Oswaldo Agrippino. Passo agora a palavra para o senhor, para o senhor Jéssens de Oliveira. Muito obrigado. Eu me somo à doutora Agrippino, cumprimentando a comissão e a condução dos trabalhos pelo presidente, deputado Vinícius Carvalho. Realmente, o Congresso precisa discutir muito mais regulação, apoiar os órgãos de Estado, acho que as manifestações aqui da ANTAC, através do doutor Mário Povia, foram muito interessantes por sua importância desse órgão regulador. Eu acho que a boa regulação, ela deve ser minimalista e pró-concorrencial. Quer dizer, minimalista porque você atua ali onde é necessário. Nós sugerimos aqui que não parece necessário uma mão pesada estabelecendo preços aqui para o serviço de praticagem, é preferível uma intervenção minimalista. Sugerimos também, e acho que é aí uma concordância geral, da enorme dificuldade de estabelecer preços para produtos diferenciados, para serviços diferenciados. então, nós precisamos ser muito mais realistas nesse aspecto e respeitar as condições específicas e locais. É bastante importante a informação, a informação a respeito da formação de preços de várias zonas de praticagem, das necessidades específicas, o estabelecimento de benchmarks, de referências claras e de indicadores de qualidade, isso é sempre útil para que a gente possa sempre ao longo do tempo acompanhar a evolução da qualidade dos vários serviços e também dos preços. Isso é útil, é importante, mas sempre tendo em mente que a boa regulação é minimalista e a boa regulação ela sempre olha como eu posso mimetizar a concorrência, como eu posso deixar o mercado funcionar o máximo possível. Eu acho que é a chave para uma regulação mais eficiente. Muito obrigado, Sr. Géssine. Passamos agora a palavra para o Sr. Otávio Augusto, por gentileza. Bom, eu queria reforçar o meu agradecimento à comissão, especialmente ao Sr. Deputado Vinícius e ao deputado Roberto Matos, Raimundo Matos, que vem se tornando um especialista já na área de praticar, já está dedicado há tanto tempo a essa área. Ele só não foi no navio como eu fui. Eu ia citar a sua visita. O senhor já está chegando perto da experiência, porque... Já está andando rápido. Bom, todo mundo reconhece o nível de excelência da praticagem, acho que essa questão é um ânimo. Agora, a praticagem está disposta a discutir, sempre há como melhorar, a gente não está fechado achando que já chegamos no top e a praticagem não tem mais nada a ser corrigido. O que eu só queria ressaltar é o seguinte, se fala muito de preço de praticagem, de custo, o custo da praticagem, o preço da praticagem faz mal e atrapalha o Estado, atrapalha a sociedade pelo mau serviço, pelo que ele custa ao usuário. O preço da praticagem que é pago pelo armador é muito pequeno se comparado ao custo que a sociedade vai ter que pagar por um serviço de praticagem ineficiente ou mau cuidado. Então, a nossa preocupação, e se falou de judicialização, a gente, em algum momento, tentou se aproximar das autoridades para discutir melhor essa questão, não fomos bem-sucedidos, e a judicialização depois da criação da CNAF foi o nosso único caminho para garantir a instituição. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Obrigado, senhor Otávio Tagoso. Passo agora para o senhor Gustavo Martins. Senhor deputado, mais uma vez gostaríamos de agradecer, inicialmente, pelo senhor ter convocado essa audiência pública para permitir o debate desse tema tão importante e, obviamente, também pelo convite que o senhor nos fez de comparecer e apresentarmos a nossa visão. Corroborando as palavras do Otávio, é sempre importante dizer, a praticagem, ela não é contra a regulação, muito pelo contrário. Nós repetimos aqui, o setor é regulado há muito tempo pela Marinha do Brasil e nós somos os primeiros a precisar disso, que protege o serviço, acima de tudo. Então, não é não queremos regulação, não é isso, mas nós queremos um debate sobre modelos regulatórios, sobre o impacto de um determinado modelo regulatório, sobre a segurança jurídica de contratos, a praticagem não começou em 2012, quando foi criada a Comissão Nacional. Os acordos já são feitos, há muitos anos são discutidos, podem haver, em alguns casos, algum possível abuso, o tal preço pode estar fora de uma faixa considerada mais adequada, mas isso tem que ser discutido de uma forma geral. Não adianta pegar o caso específico e tratar um caso raro, específico e dizer que é a regra. eu até vou aproveitar apenas essa última oportunidade e mencionar o doutor Mário Povinha, mencionou sobre a situação das manobras com dois práticos, três práticos, é sempre importante lembrar, quem estabelece esse requisito é a autoridade marítima, o prático não tem o poder de dizer em qualquer condição, em qualquer porto, como será realizada a manobra, questão é a decisão da autoridade portuária e da autoridade marítima. É claro que a praticagem ela pode opinar, ela pode conduzir estudos e fornecer a sua visão sobre a complexidade das manobras, mas nunca será a praticagem que vai impor solução nenhuma. Eu gostaria de finalizar com o nosso pequeno slogan que a gente sempre repete, a praticagem do Brasil está no rumo certo. Muito obrigado. Passo agora a palavra às considerações o almirante Roberto Gondi, por gentileza. Excelentíssimos senhores deputados federais Vinícius Carvalho, Raimundo Gomes de Matos, senhores participantes dessa mesa, eu queria em nome da autoridade marítima e como presidente da Comissão Nacional de Assuntos da Praticagem, agradecer essa oportunidade, é um assunto que a gente está vendo que é um assunto bastante importante e bastante vasto e pelo que eu vejo será, continuará sendo bastante discutido aqui nessa casa e o que a Marinha vê é a importância do nosso crescimento, que o Brasil cresça. É isso que a Marinha deseja, um crescimento do Brasil e um aumento da nossa mentalidade marítima. Muito obrigado, deputado, por dar essa oportunidade de estar nessa casa conversando sobre esse assunto. Eu agradeço. Obrigado. com a palavra de consideração o senhor Mário Povia. Deputado, obrigado pelo convite, parabenizar a iniciativa do requerimento, cumprimentá-lo, cumprimentar também o deputado Raimundo Gomes de Matos, acho que fizemos aqui um bom debate, acho que essa casa cumpre a sua missão efetivamente de trazer para cá discussões dessa envergadura com a importância que tem o serviço de praticagem, acho que esse é o caminho de tentar entender, de ouvir todos os lados e dizer que a agência reguladora é reiterar, na verdade, que a agência reguladora reconhece a relevância do tema e a qualidade da prestação do serviço está disposta, sim, a contribuir, a dar o seu pinhão se necessário pouco. E, de resto, parabenizar o bom nível do debate, um nível respeitoso e profundo de qualidade que fizemos aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Mário. Antes de antes som está saindo não, está? Me ajuda aí, vai. Essa frase eu uso lá em São Paulo para os meus assessores. Obrigado. Pronto. som. Som, som, som. É que eu aluguei o espaço por três horas, entendeu? Temos que esgotar. Daqui a pouco vão apagar as luzes. Corram. 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 E a nossa fala... Agora foi. Oi? Não. Som, som. É que a nossa fala tem que ser registrada. Não adianta falar. O time dá até para todos ouvirem, mas tem que ficar registrado. Alô? Alô? Provelo técnico. Aí, está todo mundo sem... Está sem, né? Alô? Alô? Aí atrás, está me ouvindo? Então, depois eles botam aqui nas notas taquigráficas. É, antes de encerrarmos, aqui o nosso... Ah, é bom gravar. Obrigado, Douglas. Para ficar registrado. Obrigado. Problemas técnicos acontecem. Isso é comum. Antes de finalizarmos o trabalho, quero agradecer a presença de todos, todos os presentes, os práticos, os profissionais da área, os profissionais ligados, né, ao segmento aquaviário do nosso país, as autoridades presentes, o almirante, Roberto Goldin, o senhor Otávio Fragoso, o Fena Práticos, o senhor Oswaldo Agripino, também o professor Oswaldo Agripino, o Mário Povia, da ANTAC, o professor Gustavo Martins, da CONAPA, e o professor também, Jair de Oliveira. Aqui também agradecer a permanência na audiência do deputado Raimundo Gomes, né, por estar conosco aqui, e os demais deputados que estiveram, mas por motivo de voo tiveram que ir. Agradeço também aqui a sensibilidade do presidente Daniel Almeida, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Como eu disse no início, na sexta-feira tentaram cancelar essa audiência pública, mas a audiência pública, nesta casa, ela tem um intuito, trazer para a sociedade o que está acontecendo. E nada melhor do que ouvir todos os atores envolvidos dentro dessa temática. Infelizmente, por questões de agenda, volto a citar aqui, não puderam participar desse debate, uma vez que foram convidados o Centro Nacional de Navegação, a Centronave, o Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima, o Sindarma, e a Associação Brasileira dos Cruzeiros Marítimos, a CLIA Brasil, não se fizeram presentes porque não tiveram agenda para esta audiência pública. Esse debate não terminará aqui, porque nós já estamos acionando a assessoria para usarmos os meios regimentais, para pedirmos, deputado Raimundo, a pensação dos projetos que estão tramitando nesta casa, o que diz respeito à segurança aquaviária. Então, vamos apresentar tão logo que seja possível, regimentalmente, ao presidente Rodrigo e pedir a ele a sensibilidade regimentalmente do deferimento desse pedido. O assunto é conexo, é correlato, tem que ser tratado desta forma. Não adianta trazermos só um lado do segmento e o outro, por sua vez, não sentar para discutirmos a questão. O que estamos fazendo aqui é discutirmos, discutindo a questão que envolve o setor aquaviário. Então, esperamos que, se não nessa legislatura, acredito que não, mas, no início da próxima legislatura, chamaremos para uma outra audiência pública também essas empresas. Esperamos que, nesse tempo, eles já se programem para que possam colocar em suas agendas o compromisso de vir também falar sobre o setor. E, se não puderem vir, entenderemos, mas mandem um representante que possa responder aos questionamentos que aqui se fizerem presentes. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos convocando os senhores membros da reunião, os membros da comissão para a reunião de audiência pública a ser realizada na próxima terça-feira, dia 14 de agosto, às 15 horas, no plenário 5, para debater a obsolescência programada em produtos fabricados pela indústria nacional. Matéria é objeto do projeto de lei 7.875 de 2017. Meu respeito a todos os senhores, que Deus abençoe o regresso de todos para as suas casas. Está encerrada a audiência pública. Obrigada. 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 Obrigado. 1, 2, som, ei, som, teste, plenário, 1, 2, som, teste, plenário, 1, 2, som, som.